fisotecnia e radiologia, e aí os que chegarem, se quiser pegar depois, aí eles dão assistida lá, viu? Fica à vontade, professor. Gente, então, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a essa 15ª Jornada Pedagógica, que se iniciou terça-feira, com a Laís, que trouxe para a gente uma perspectiva sobre essa questão de como trabalhar nesse novo momento, de qual a gente não tem mais tanto contato com o aluno. Como o professor falou, que a gente antes consegue, na presença do aluno, conseguir estar avaliando o aprendizado dele na observação, na presença, e de repente a gente perdeu esse contato físico, no caso. Então, a professora Luciana perguntou para mim se eu tinha algum material que pudesse trazer para vocês de como trazer o aluno para mais perto. Na verdade, a gente vai falar sobre isso mesmo, que são não só sobre metodologias ativas ensinuídas, mas que trazendo algumas ferramentas para vocês que vocês possam utilizar. Então, o microfone vai ficar aberto, disponível, para quem quiser conversar, falar alguma experiência, tá? Vocês podem, a gente pode estar conversando, trazendo essas experiências aqui para dentro da nossa sala de aula virtual, que já é uma metodologia ativa, tá? Então, eu trouxe só alguns conceitos básicos aqui para vocês, por exemplo, o ensino, né? Então, a gente trabalha com ensino, 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 e eu sempre digo que, às vezes, a gente fica tão ligado ao complexo, que a gente fica tão ligado ao conjunto, de tudo misturado, e às vezes a gente esquece o básico, né? Então, eu sempre gosto de trazer o básico, eu sempre gosto de estar trazendo as bases para a gente poder estar construindo, né? O conhecimento, que está construindo esse momento, né? Novo, do que a gente está passando agora. Então, o ensino é a ação e o efeito de ensinar, instruir, doutrinar, amestrar com regras ou preceitos, que trata-se do sistema e do método de instruir, constituído pelo conjunto de conhecimentos, princípios e ideias que se ensinam a alguém. E aí, nós trazemos esse conceito de ensino, que é bem interessante, né? E, aparentemente, ele parece deixar a cargo do professor de dizer que ele é responsável por passar todo o conhecimento. O que, na verdade, não é mais. Há muito tempo não é mais. Hoje, atrás, nós estávamos na reunião com a professora Eclésia, e ela falou, a metodologia ativa, a gente comentou um pouco sobre isso, que a metodologia ativa é muito antiga, né? E a percepção que se passa na atualidade é que parece que ela surgiu agora nessa era digital, nessa era de pandemia. E não, a metodologia ativa, são metodologias que já são praticadas, já existem há muito tempo, que foram sendo elaboradas, foram sendo construídas, foram sendo adaptadas de acordo com a situação atual de cada, da própria sociedade, né? Então, nós temos, inclusive, eu tenho um artigo, depois eu passo a passar para vocês, que fala sobre a evolução do ensino e empreendizagem, sobre o uso de metodologias ativas, bem interessante, e que justamente ele fala sobre isso, sobre essa evolução, que não é o ensino, a aprendizagem, ela não é, essa metodologia ativa, ela não é de agora, né? Ela é de um momento que foi necessário ele existir para aquele momento da sociedade. Então, o que nós estamos vendo agora é uma era digital entrando como ferramenta dessa metodologia ativa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é década de 60, enfim, vários anos atrás, século passado, alguns de nós aqui ainda presenciamos, por exemplo, uma metodologia ativa, quando se tinha, por exemplo, aqueles cursos pelos Correios. era uma metodologia ativa, né? E a gente tem sido trabalhado nisso, né? A gente tem recebido essas informações e a gente tem tentado se adaptar ao novo momento, a se manter atualizado. Aí eu trouxe para vocês também o conceito de aprendizagem, bem básico, que é o processo contínuo e interrupto em que descobrimos novas coisas e adequamos a elas ou mudamos nossa maneira de agir em função deste novo conhecimento. Então, tudo, na verdade, é o conhecimento. O que nos transformou, o que nos transforma nesse momento que nós estamos vivendo hoje é a maneira como nós fazemos nossos alunos viverem a aprendizagem, né? O que mudou? O que vocês acham que mudou? O que vocês acham que transformou? Vocês mudaram? É uma pergunta que vocês precisam fazer. Vocês se transformaram? O que mudou em vocês para que fizessem vocês se adaptarem a um novo momento? A se adaptar à nova forma de aprendizagem? Porque para a gente poder ensinar e também proporcionar aprendizagem, a gente precisa também saber como fazer. E aí a gente vê as etapas da aprendizagem como conhecer, que é apontar, definir, enunciar. Então, será que nós lemos o suficiente esse tempo todo? Quem pode me dizer? Será que a gente leu livros novos? A gente procurou bibliografias novas? Nós nos transformamos? Eu soube, pelo menos pela tarde, eu soube que muitas pessoas estavam começando a trabalhar com e-books, que são livros digitais. Então, será que a gente tem a parte do conhecer? Não é só você se focar em um material de conteúdo. A gente precisa entender que o conhecer envolve o dentro e o fora, o interno e o externo. Então, esse conhecer nos ajuda também a não só desenvolver o determinado pensamento, o determinado conceito em cima do que nós estamos vivendo ou do que nós estamos tentando ensinar, como também das competências e habilidades que essa aprendizagem vai trazer. Então, outro processo é de compreender nós, como, na verdade, professores, instrutores, a gente é levado a ser facilitadores dessa compreensão. E até que ponto nós fazemos isso? Fazemos compreender? Então, é uma pergunta que a gente tem que estar se fazendo. Como o professor falou, a gente conseguia ver quando o aluno estava compreendendo. Então, por exemplo, eu tenho uma aula de quatro horas e, quando chega uma hora e meia, duas horas, eu via com o rosto dos alunos e eu sabia que eles estavam compreendendo mais nada, porque eles estavam cansados mentalmente. Então, era uma hora de eu mudar a estratégia. Então, era uma hora de botar na prática, botar a mão na massa. Então, a gente precisa estar avaliando essas etapas da aprendizagem, não só nos nossos alunos, mas também a gente mesmo, porque nós estamos transmitindo aquelas informações. A aplicação, então, demonstrar, damatizar, entregar. Então, como nós iremos fazer isso? Quais são as ferramentas? Quais são os métodos? Vai ser pesquisa bibliográfica? Vai ser pesquisa científica? Então, nós precisamos passar essa informação de como vai ser aplicado, quais instrumentos estão disponíveis para que a gente possa estar ajudando os alunos a aplicarem. sendo que muitas das aplicações vão mostrar o aprendizado em cima das competências e habilidades deles. Então, analisar seria calcular, classificar, comparar. Então, essa etapa ajuda muito os alunos. E a gente também é um julgamento. é a gente saber se aquele resultado é favorável ou não é favorável, se ele está certo ou está errado. O que muitas das vezes nós vemos é que os alunos entendem que o que é errado, o que é diferente ao errado, que nós temos que mostrar que isso não é desse jeito. Então, faz parte desse processo de análise a gente poder mostrar isso para eles, mostrar para eles que os resultados deles não estão errados, estão diferentes. E que a gente faz com que eles vejam a metodologia utilizada para saber se não teve algum erro de etapa. Se não teve, o resultado dele é diferente. Então, é muito interessante essa parte do analisar. A gente ajuda o aluno a construir esse julgamento, a gente ajuda o aluno a construir conceitos em cima dessas análises. Ele consegue induzir, ele consegue deduzir, ele consegue ter hipóteses e consegue ter respostas. Então, isso faz parte da etapa da aprendizagem. Sintetizar, articular, compor, criar. Então, como é que nós... Eu vou falar uma coisa que nós vimos hoje à tarde, que foi a questão da avaliação da professora Clésia. A gente fica pensando, como é que a gente está ensinando a competência da escrita para o nosso aluno? Será que nós estamos ensinando ele a escrever ou nós estamos ensinando ele a copiar e colar? Porque, não sei vocês, mas a minha experiência de digital, de avaliações, por exemplo, a gente vê muitos alunos copiando e colando. Vários textos iguais, várias palavras iguais, os alunos não mudam nem a vírgula. Então, até que ponto nós estamos... Eles estão aprendendo a escrever. Marcos. Oi, pode falar. É o nosso. Eu vou falar uma coisinha aqui que eu acho que é pertinente para todos os professores de ensino superior. Isso já vem há muito tempo sobre essa questão da escrita dos alunos. Não é da agora, né? Ficou mais claro agora por conta da tecnologia, que a gente consegue visualizar mais rápido. Mas eu acho que o grande problema mesmo do alunado, não só da instituição, mas brasileiro, é a falta de leitura, aquilo que eu estava falando mais cedo. Como você só vai saber escrever, isso aí eu aprendi no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, no professor de redação. A gente só sabe escrever se a gente ler. Quando eu fui fazer meu curso de direito, o meu professor de redação jurídica, ele dizia, vocês só vão começar a escrever de forma correta com os termos técnicos se vocês começarem a ler sobre o assunto com os termos técnicos, que vocês vão começar a aprender a utilizar o termo certo no local certo da forma correta. Então, assim, para a gente começar a cobrar isso dos alunos, eu acho que nós, professores, a gente tem que começar a cobrar deles é a leitura, o hábito da leitura. Eu sei que é chato de início para qualquer um, é, nenhum de nós aqui começou a ler, assim, de pronto e gostando. A maioria não foi, eu tenho certeza. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo a ler, vai aprendendo a... O falo, 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 o termo aprender a ler é a ler, interpretar e gostar do que está lendo. Não é só ler para dizer ali. Não, é ler para interpretar e gostar para você absorver. Então, assim, eu acho que para a gente conseguir cobrar isso do aluno dele escrever bem, a gente tem que começar a ter textos, né, onde o aluno se sinta bem em ler. Claro que a gente vai ter que começar depois a passar textos mais complexos, artigos mais complexos, mas com leitura, mas inicialmente a gente tem que começar a passar por um lado àquele texto onde ele tenha prazer. Se ele não sentir prazer em ler aquele assunto, pode ter certeza que a gente não consegue fazer ele escrever bem. E também assim, professor, eu acredito também que pelo fato de, por exemplo, muitos alunos, nós temos a construção desse aprendizado dos alunos, ele também é gradativo de acordo com o que ele vai vivenciando em cada curso, né? Então, por exemplo, eu não posso chegar e dizer, esperar que um aluno de primeiro bloco, segundo bloco, já consiga ler um artigo científico super complexo, sendo que tem conteúdo que ele teve o primeiro contato só ali naquele momento, né? Já quando chega já nos blocos, digamos, mais pra frente, oitavo, o nome, o décimo, aonde eles precisam fazer relatórios, aonde eles precisam fazer o TCC, então nós já vemos que ocorre uma mudança do perfil do aluno em relação à leitura, né? Então, determinados alunos, eles realmente se dedicam mais, você consegue ver que eles conseguem captar a essência daquele artigo, ou dos artigos, o que não acontece com os alunos dos primeiros blocos. Mas, claro, isso a gente vai apresentando pra eles, né? Por exemplo, eu tive uma experiência no curso de radiologia, que eu acho que foi no quarto bloco, do aluno primeiro e no quarto bloco. E quando chegou no quarto bloco, que eu trouxe os artigos científicos pros alunos, os alunos disseram que não tinham os artigos científicos. E aí eu achei estranho, porque eu sei quem são os professores, eu sei quem são os professores do segundo e terceiro bloco, entenderam? Então, existem fatos como o aluno não tem interesse naquele assunto e o aluno não sabe nem que tem interesse naquele assunto. E daí eu acho que o nosso papel de trazer a leitura pra ele também é isso, é mostrar pra ele o que ele tem disponível de assuntos, de interesse pra ele. Coisas que ele também não sabe. Então, o aluno chega no primeiro e segundo bloco, ele não sabe que é um exame contrastado, mas ele começa a ler sobre isso no terceiro e quarto bloco. Então, ele vai mudando a percepção dele sobre a área que ele está querendo atuar. Posso falar? Pode, claro, por favor. Nós temos vários problemas pra fazer com que o aluno comece a ler. Um dos problemas muito grandes é a questão da avaliação. que agora que... Mas como era que o aluno fazia? Ele estudava pra passar no vestibular. Era quase pergunta e resposta. Ele não ia precisar de muita coisa. Ele tinha obrigatoriamente que se preparar pro vestibular no conteúdo que ele ia fazer a prova. E até hoje ele ainda estuda pra isso. Outra coisa, para uma pessoa ler, não só um aluno, ele precisa ter curiosidade. Ele não vai ler por lei, nunca. Por mais que eu passe um texto. Olha aqui, esse texto é pra ler, pra discutir. Ele passa a ler por cima e pronto. O que é... Uma pessoa, por exemplo, só um exemplo. Uma pessoa que está com um determinado problema de saúde. O que ele vai fazer? A partir de quando ele descobre que ele está com aquele problema. Ele sai procurando tudo que é de informação sobre aquele problema que ele está. E ele lê. Lê mesmo. Ele sai devorando. Sai procurando em YouTube. Sai procurando onde tiver um esclarecimento do que é aquele seu problema de saúde. Que remédio pode tomar? Que médico pode procurar? Então, isso é a mesma coisa no estudo, na faculdade. Então, você tem que estabelecer uma condição de ensino e aprendizagem de acordo com a provocar o aluno a uma curiosidade. E aí, a partir daí, ele intereda naquilo que você está querendo que ele faça a leitura. Agora, geralmente, a gente... Estou falando no geral, claro, né? Claro. Você planeja uma disciplina e já na disciplina você vai e diz nós vamos ler isso, 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 isso e aquilo e põe, né? E vai seguindo o seu planejamento. Você também não... Ah, o aluno passou o texto, chega no dia para discutir, o aluno não sabe nem o que tinha no texto porque ele não leu de jeito nenhum, né? E a gente diz, ah, a gente vem preparar a aula, termina, chega aqui, ninguém fez a leitura, ninguém fez nada. Bom, qual foi a sua provocação? Qual foi a sua provocação? Então, é muito... Agora, tem gente que já gosta de ler mesmo porque já aprendeu a ler em casa, já gostava de ler revista, já... E vai, e desancha, mas nós todos, eu digo brasileiros, eu não sei dos outros, somos poucas pessoas que gostam de ler. Toda é por provocação mesmo e tem que ter um... Não vou dizer incentivo, não, é provocação, né? Dentro da minha disciplina, se aquele texto não é interessante, devia ter um outro que é. Um exemplo, começar com um exemplo que vai procurar... Você já, dentro do assunto, já provoca, vocês conhecem isso aqui, quero que vocês me tragam alguma coisa que me fale sobre isso, algum assunto, que é onde foi que vocês leram. Então, você provoca e ele faz a leitura. A leitura não complementa com o seu texto. Esse é um detalhe interessante, porque o nosso papel, na verdade, é, claro, provocar faz parte, né? Hoje em dia, como a senhora Mazeta está falando, mas eu, particularmente, gostaria de ser mais motivacional, né? E é uma coisa muito difícil ser motivacional, né? Porque ele já vem, né? Eu vou chamar do Bota em Teassa de uma cultura que, no final, eles sabem que, por exemplo, que a sexta etapa da aprendizagem tem uma avaliação, né? E aí, para eles, a avaliação não é motivacional, é provocação, né, professora Mazeta? Exatamente, é verdade. Lembra? Lembre também que a gente fala de avaliação como sendo o nosso teste, que hoje à tarde a gente estava conversando sobre avaliação, e lembra que a avaliação é um processo contínuo. Toda aula tem uma avaliação. Toda aula, o final da aula, é uma avaliação. Ou então, se você montou uma sequência didática, no final é uma avaliação. Lembra que a avaliação pode ser um feedback, a avaliação pode ser um momento de discussão, não só a avaliação, como aquela avaliação tradicional que a gente faz no final da unidade, ou no final do bimestre, ou no final da disciplina. Só que os alunos, isso não é assim, não. Os alunos pensam que a avaliação para eles é a prova. Exato. A gente avalia continuamente. Não, o professor sabe disso. O professor caminha com isso. Mas o aluno diz assim, vou fazer minha avaliação tal dia. É, minha prova. Mas é o que está, a gente tem que desmistificar isso com os alunos, Mazeta. Eu digo para os meus alunos, se você tirar um na prova escrita e eu perceber que você houve um crescimento durante o curso, eu lhe dou nove e pronto. Agora, se eu perceber que você tirou 6.9 e você não teve crescimento nenhum durante o ensino, você vai morrer com esses 6.9. Outra questão, professores. Veja só, a questão da metodologia exativa já existe, como o professor Marcos falou, há muito tempo que já existe. Desde o século passado, Luciana. Celestan Freinet, que morreu quando eu nasci, já era uma pedagogia ativa. Então, só para você ter uma ideia, veja só, o problema é que os alunos, quando vêm lá do ensino médio, ele vem com uma deficiência, porque ele não quer ler. Aí ele se depara quando chega no ensino superior, a gente faz com que ele leia. Como a professora Mazeta disse, a gente vai ter que provocar esse aluno. Então, o que é que acontece? Mas tem um pequeno detalhe. Ó, por exemplo, eu no período passado, a gente não esperava que fosse acontecer isso. Então, nós tivemos que se readaptar. Imagine um aluno. Ó, eu tenho uma aluna aqui, é difícil ela querer, para ela entrar na plataforma do Microsoft Teams, eu dei 15 vezes a senha dela. 15 no mesmo dia. Então, imagina o que é que acontece. Essa aluna virou, para mim, ela está no bloco 6, está terminando, e ela está com a disciplina pendente, ela vai ficar pendente. Ela disse, eu não quero fazer essa disciplina online. Minha filha, até o apresado momento, nós só temos, né? Tem outra opção. Exatamente, eu falei para ela. E outra opção. Eu tive que passar para a pessoa... A pandemia, a opção, só nos resta essa. Figura na mão de Deus e vai, pronto. De volta assim para ela. Pois é. Não, não é nem só essa questão, professor. Ela tem que se adaptar, que a tecnologia que nós temos nesse momento é essa. Mas a gente... Ela também tem que aprender a mexer... O Alge falou, eu achei interessante, no Enad, do ano passado, eu vi uma questão falando de tecnologias leve, duras e moles. Então, os alunos também... Hoje, o mercado de trabalho, ele faz com que o aluno, ele também aprenda a utilizar as tecnologias. Não foi difícil para a gente? Ele também tem que se adaptar. Ele também tem que procurar. Tem tantos canais no YouTube ensinando como ele entrar numa plataforma, está entendendo? Quantos aplicativos nós utilizamos como estratégia metodológica, como o Miro, o Storytel, a gente utilizou o Google Classroom, tem vários outros aplicativos, a plataforma Microsoft Teams, o Zoom e por aí vai. Então, teve vários. Teve o processo que gravou. Então, só que esse aluno, ele tem que entender que ele também tem que querer aprender. Aí, o que acontece? Você chega num período retrasado que a gente estava dando slide para aluno, que a gente não dava antes. Então, o aluno já era limitado na leitura, né? E agora, nós estamos dando o slide, nós estamos fazendo sala invertida, porque quando você vai... Pelo menos, eu faço assim, quando eu vou me instalar uma aula, eu já dou aquele material para o aluno estudar. E ter aluno... Os bons alunos, ele vai ler aquele material que eu coloquei no aluno na plataforma Microsoft Teams, mas tem aluno que não quer ler. Então, é a deficiência também e do interesse do aluno. Por mais que a gente seja um provocador, como a professora Mazé falou, e a gente também está motivando, o aluno também tem que querer. A gente sabe disso, né? E a gente faz todo tipo de estratégia para a gente trazer esse aluno para a gente. Mas o aluno... O aluno bom... Gente, eu tenho alunos que estão comigo... E agora o bom é bom e pronto. Isso, e pronto. É bom e pronto. Eu não preciso mais fazer nada. Eu só sou professora boa se eu conseguir que o aluno ruim aprenda. O aluno bom é bom e pronto. Eu só estou com aluno, só para você ter ideia, um aluno que está terminando agora a enfermagem, que eu tenho a publicação a três agora, 2021, do Covid. Entendeu como é? Então, é questão também de procrastinação desse aluno, de não querer também... Também, Luciana, também a nossa clientela, a gente tem um forço cultural, né? A clientela que chega para nós, ela tem... Eu digo que é assim... Eu lembro que eu, professor de metodologia científica, que quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei a convite para ser professor de metodologia científica, a clientela não sabia fazer a diferença de uma revista de opinião para uma revista científica. Então, a primeira coisa que eu fazia era apresentar todos esses documentos para ele. Era ir à biblioteca, era mostrar a biblioteca, era ensinar como é que fazia uma consulta, como é que vai no Google acadêmico, quer dizer, eram coisas que eles nunca tinham experimentado, né? Eles não sabiam nem... Jornal era dividido em caderno, quer dizer, não fazia... Isso não faz parte da realidade deles. Eles sabiam que era revista de opinião, uma revista científica que eles nunca tinham visto, né? Era eu que estava ali apresentando pela primeira vez. Então, e eu digo também que a gente enquanto professor, provocador, a gente precisa criar as competências que os alunos da gente não têm. Como nossa cultura é uma cultura muito da oralidade, nossos alunos têm, né? A maior parte, a gente pode dizer assim, se expressam oralmente muito bem. É daí que eu digo que eu não gosto de usar seminário, porque eu acho que essa competência da oralidade eles têm. O que é difícil para eles é fazer a leitura e se posicionar diante daquilo que eles leram, explicar aquilo que eles leram. E, ao mesmo tempo, eu digo, você não tem dificuldade, porque você assiste a um filme e conta para mim em detalhes o filme. Assiste a um capítulo de uma novela e conta para mim em detalhes. Então, por que você não pode ler e contar para mim em detalhes o que leu? É falta mesmo de construção do hábito. A dificuldade não existe, é a construção do hábito. E a gente, enquanto professor, a gente é convocado a fazer isso. A gente é convocado a contribuir para que o nosso aluno aprenda, para que ele adquira outras competências que ele não tem. Esse é o nosso papel. A gente só é bom professor se a gente fizer o que não sabe, aprender. Aí eu digo que é bom professor. Dentro de todas as características que as professoras falaram, claro, avaliar, que é a sexta etapa, a gente conversou muito hoje à tarde, essa parte da avaliação consiste não só em avaliar a aprendizagem, mas também serve para avaliar nós, professores. Para saber o que anda, como é que anda o processo. Como o professor falou, presencialmente fica um pouco mais fácil de a gente estar avaliando isso. Mas aqui no virtual, nessa sala virtual, nós trouxemos uma... Os alunos trouxeram, na verdade, um conceito errado de aula remota. Nós vimos muito aluno falando que nós estamos em aula EAD, EAD e não é AD, é aula remota, é como se o professor estivesse na sua frente. Então, os alunos trouxeram esse tipo de compreensão para eles de tal forma que, para eles, se tornou um instrumento ruim. Para muitos, se tornou um instrumento ruim. E esse bloqueio bloqueou também a aprendizagem deles, porque muitos não aceitam essa ferramenta. Então, a ferramenta que nós utilizamos para proporcionar o ensino, para proporcionar a aprendizagem, ela tem que ser adaptada à atualidade, ao que nós estamos vivendo na atualidade. Então, na década de 80, foram os telecursos 2000. E hoje nós vivemos uma etapa de aulas remotas, de essas salas que nós criamos ao vivo, de conferência, onde podemos estar conectados com esses alunos em diversos lugares do planeta, inclusive. Então, é bem interessante que a gente possa provocar, que a gente possa motivacionar eles, trazer eles para dentro dessa sala, para saber justamente como interagir com eles, como melhorar essa interação e trazer eles para perto da gente. Max, Oi! Eu posso dar o meu vivencial referente a essa questão da motivacional? Porque, assim, eu vou dar o exemplo aqui do que a gente está vivendo hoje nesse curso contigo. As minhas aulas, por mais que eu passasse os slides, por mais que eu passasse texto, por mais que eu passasse artigos, livros, que fica até mais tarde a gente passar para eles, as minhas aulas mais produtivas eram aquelas aulas que eu não dava para o slide. Aquelas aulas em que eu fazia uma roda de conversa. Gente, hoje eu vou passar a aula conversando sobre o assunto. O assunto é isso. O que vocês sabem sobre isso? Eu peguei isso de um professor finado, o Paulo Abreu, não sei se vocês chegaram a conhecer o professor Paulo Abreu lá da UESP, que foi meu professor, e ele fazia isso. Certo dia de aula presenciais, ele dizia, hoje não tem aula. hoje o assunto é tal e vamos ver o que vocês sabem. E daí eu tentava tirar dos alunos a vivência deles, as práticas que eles têm e ia mostrando. Isso aqui, na teoria, é isso, 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 isso. Na hora que eu estava falando sobre a teoria, já vinha outro. Professor, posso dar a minha opinião? Então, assim, é a forma que a gente pode, que eu criei, de fazer com que o aluno participasse e ele não ficasse viciado, abitolado apenas naquilo que a Stanford estava falando, na bendita dos slides, que já é o resumo do resumo do resumo. E quando eu passei as atividades, para eles, eles perguntaram, a pessoa está no slide, ou não, está no slide, está no livro, e está na gravação da nossa aula. Assiste a nossa aula, que tu vai ver que tu vai nem precisar tanto tu ler. Aí você, ah, professor, duvido. Aí assisti a aula, senti a vontade de ler, porque a aula foi tão gostosa, que despertou, provocou aquilo que a professora Mazé está dizendo, provocou o interesse. está faltando coisa. Aqui tem muito assunto gostoso, mas lá no livro deve ter mais. E, professor, principalmente, por exemplo, a gente aqui da área da saúde, a gente provoca muitos alunos com estudos clínicos. Estudos de caso. Exatamente, que são estudos de caso. Você pode fazer um seminário com alunos? É a melhor forma. E, se mudar a área, a gente pode trabalhar com estudos, entendeu? E eles trabalham bastante com a gente isso aí, né? A gente tem um feedback positivo com isso aí, porque fica mais envolvente também a aula para aquele aluno, né? Sim. Isso é que é metodologia ativa, professor. É trazer o aluno. É colocar o aluno em movimento. Sim, trazer o aluno já para a habilidade, trazer o aluno já para a tela. Você ofereceu uma proposta de trabalho que coloca o aluno em movimento. Em vez de ele estar só recebendo o slide, você deu uma proposta que ele se movimenta, ele vai em busca de solucionar o caso. Então, isso é metodologia ativa. É fazer com que o aluno seja o centro da aula, né? Na verdade, é isso. O movimento é dele. É ele que vai em busca da informação. Não sou eu que dou a informação pronta. Viu, professora? E aí a gente é só o facilitador desse processo. Então, eu já... Com certeza. Então, as propostas nossas são cada vez menos da aula expositiva e da doação do slide, né? As nossas propostas têm que ser de provocação para ele em busca do... O que o professor acabou de falar da metodologia que ele aplica é uma metodologia que já existe há muito tempo, é uma metodologia que é também incentivada nos documentos de educação, é da gente partir daquilo que o aluno já sabe. Então, isso aí a gente chamava de tempestade mental, hoje a gente usa o inglês, brain não sei o que lá, quer dizer, mas sempre existiu, é, sempre existiu. É o brain-torn. Justamente. Que a gente parte daquilo que o aluno sabe, do contexto de vivência do aluno. Ninguém chega em lugar nenhum zerado, sem informação e sem conhecimento. Todo mundo tem conhecimento. E aí, o que o professor diz que motiva o aluno dele é partir do conhecimento que ele já tem para ele poder chegar até onde ele, qual o objetivo da aula dele para ele poder alcançar. Mas é uma faca de dois gumes, viu, professores? Deixa eu só dar... É uma faca de dois gumes. Deixa eu explicar por quê. Deixa eu explicar por quê. É um caminho. Em termos de tempo. E um caminho assertivo. Porque, assim, tem aula que você consegue dar a ela e ela vai assim, ó, rapidinho. O assunto acaba ligeiro. Mas tem aula que é tão gostosa que ela passa, assim, 30 minutos, 40 minutos. você não tem que se preocupar se o assunto foi ligeiro ou se não foi. Pois é. Mas é uma faca de dois gumes, porque, por mais que não, o aluno reclama por conta da carga horária. Se aprendeu ou se não aprendeu. Eu acho que a preocupação maior... A gente, enquanto professor, tem que garantir que o aluno aprenda. Se foi rápido ou se foi lento, aí a gente espera. geralmente a aprendizagem é o processo, né? É diferente. Os insights são diferentes em cada um de nós. Apesar de que nós temos que obedecer, claro, a questão dos horários, porque temos que ficar horas, três horas com o aluno, né? Mesmo, às vezes, nessa programação, realmente ela não funciona, né? Então, a gente tem que... Nessas horas, a gente tem que realmente estar pensando na aprendizagem do aluno, né? Para saber se realmente... Porque eu posso passar duas horas repetindo a mesma coisa e o aluno não aprender. É o que eu estou dizendo. É uma faca de dois grupos. Às vezes, vai ligeiro. É muito bom quando vai ligeiro. A repetição não pode ser do mesmo modo. A repetição tem que ser com outra estratégia. Eu estou falando que uma questão... Porque pode ser que com sua estratégia de memorização tenha alcançado só o aluno B e C. E aí você muda de estratégia para alcançar o C e o D. Exato. Se você ficar só repetindo no mesmo modelo, também não funciona. tem que mudar de modelo. Sim, tem que mudar. Tem que mudar de estratégia. Não deu certo o seminário, você muda de estratégia. Se você ficar fazendo a mesma estratégia da aula expositiva da aula expositiva, ele não vai conseguir compreender. Ele não compreendeu de inediato, então você tem que mudar de estratégia. Qual é a outra estratégia que você vai utilizar? O que é a estratégia que a gente utiliza? Quem já entendeu, então está liberado. E quem não entendeu, fica e a gente usa um texto, usa outro material para quem não entendeu. E aí quem não entendeu, porque ficou conversando demais na outra aula, nessa aula agora preste atenção, que a professora libera mais cedo quem entendeu. Bom, a gente tem que mudar de estratégia. Todo dia a gente muda de estratégia. Pois é, mas é. Maxwell, eu queria só fazer mais uma interferência. Estou tomando de conta da sua fala. Mas, assim, quando você colocou as etapas de aprendizagem, eu não sei se tem mais alguém aí, mas é, mais alguém que é da área de pedagogia, mas as etapas de aprendizagem que você colocou, ela é justamente a taxonomia de Bloom. Bloom criou essa taxonomia e ele vai mostrando quais são as nossas propostas, elas vão passando por todas essas etapas. E que, atualmente, essa proposta aí, chamada de taxonomia de Bloom, ela foi remodelada. Assim, lembra que as coisas, as pessoas vão só colocando novas nomenclaturas? Significam a mesma coisa, mas é interessante a gente saber que essas etapas de aprendizagem, hoje foram, isso aí corresponde à taxonomia de Bloom e existe a nova taxonomia de Bloom, que é justamente a que contempla todas as ferramentas digitais. Então, nas novas etapas, o conhecer é a etapa 1, lembrar, fica bem abaixo da pirâmide. O compreender, continuou o termo compreender, aplicar, continuou a aplicar, analisar, continuou a analisar, avaliar, sintetizar, que era o item 5, passou a ser avaliar. Se tirou avaliado o item 6 e colocou no item 5. E, no lugar de avaliar, agora é criar. Agora, a etapa seguinte é criar. Sempre que você, como professor, propõe o seu aluno a criar um aplicativo, a criar um curso para poder ministrar para os agricultores da zona rural, a organizar uma oficina para ministrar a oficina, você está no nível mais elevado do processo de ensino e aprendizagem, que é o de criação. Então, agora, sintetizar passou a ser avaliar e avaliar passou a ser o último patamar, é o ápice da pirâmide e chama de criar, a criação, o criar. E o criar, esse criar aí, é que vai dizer o que o aluno aprendeu. Justamente. Se ele chegar nesse livro de criação, é porque ele já está, ele é top, ele conseguiu aprender. Mas ele pode criar uma coisa muito elevada? Muito elaborada e uma coisa simples. Ele pode criar um esquema, um resumo, um artigo, um paper, está no nível de criação. E aí, sim, aí ajuda no conhecimento. Justamente. Bom, eu coloquei esse modelo aqui para vocês, tá? De, é um modelo bem simples, na verdade, na verdade, existem vários modelos, cada professor, na verdade, ele pode ter o seu próprio modelo, né? Então, esse modelo aqui que eu coloquei para vocês, primeiro momento do ensino e aprendizagem, você propôs o problema, né? Vou passar um pouco rápido aqui, porque a gente já conversou muito sobre isso, né? Então, e aí foi o que a professora Masé falou, que é ser provocado o aluno desafiar e utilizar seus conhecimentos próprios, conhecimentos prévios, né? Você explorar isso do aluno vai depender muito também do grau de interesse do aluno em cima do que você está tentando explicar, né? Foi como o professor falou, que o seu aluno não tem vontade, não tem curiosidade, ele não é provocado, ele não é motivado para poder ler sobre determinado assunto, ele não vai ler, né? E ainda mais hoje nessa área digital, nós vemos que os alunos estão muito mais ativos em redes sociais do que realmente em sites de busca de artigos científicos, né? E é uma coisa que a gente não consegue visualizar, né? Que é ver o aluno lá no site buscando artigos científicos, né? A gente consegue visualizar na rede social porque a gente segue ele, ele está lá toda hora postando e tudo mais, né? Então, como desafiar, né? Esse aluno, né? Como provocar ele para adquirir conhecimentos prévios, né? Então, como a professora falou, então, a gente fornece antes esse conhecimento, eles leem, né? Ou fingem que leem, né? Muitos deles. E na hora da aula a gente tenta buscar esse conhecimento deles, né? Uma maneira de fazer isso também é formando pequenos grupos, alunos discutem, aprimoram compromissos, compreensões, né? Lembrando também que isso é possível fazer na sala virtual, tá? E você dividir em grupos, você transformar em grupos, tá? Isso não é difícil de se fazer, tá bom? O professor tem que incentivar, tem que estar observando. Claro que quando está nessa situação de aula virtual, não tem como você estar observando todos ao mesmo tempo, mas você pode estar, né? Marcando momentos para estar com esses grupos para poder incentivá-los, para motivacioná-los, para poder trazer esse conhecimento, né? Para que eles possam conversar sobre aquele conhecimento. E aí os alunos vão resolver o problema, né? Apresentam soluções e aí a gente tem as etapas, né? Da análise e da avaliação, já pegando a palavra da professora Clésia, né? Que a partir do momento que eles pegam os resultados, eles avaliam aqueles resultados, também faz parte do processo, então eles podem, pode ajudar eles a criar, já pegando o novo modelo, tá? E em plenária argumentam, discutem ideias, concepções. Esse item 7 é um item bem interessante porque nós temos alunos que são tímidos durante as aulas virtuais, né? Durante a aula remota. Acredito que muitos de vocês passaram pela mesma situação que eu, de fazer uma pergunta para o aluno, né? Para a turma e a turma fica calada. Se você deixar 10 minutos calado, tá todo mundo calado, né? E no final você pergunta, gente, e aí a resposta? Aí um aluno pega e diz assim, ó, professor, desculpa não ouvir. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu bastante isso. Momento Pai de Santo que a gente fica. E aí, tem alguém aí? Ei, sinal de vida. É, o momento Pai de Santo. Gente Pai de Vida, gente Saudades e tal de vocês, né? Cadê você? Cadê a voz de vocês e tal? Bom, a gente não pode obrigar os alunos a estarem ligando a câmera, mas se tem um momento bem apropriado pra gente, né, pedir pra eles, né, de forma carinhosamente se falando, que eles possam deixar as câmeras ligadas, né, pra gente poder saber que eles estão ali presentes. Deixa eu te dizer, eu tive uma estratégia que, por exemplo, quando eu mandava um material antes pro meu aluno ler, né, os que gostam realmente de ler, vai ler, né, mas eles já sabiam que o que vai acontecer aqui eu vou depois fazer um estudo em casa. Então, o que é que acontecia? Até os alunos mais altos, menos, que são trabalhosos, ele lia, porque ele sabia que no final eu ia fazer uma atividade. Aí tinha vezes que eu pontuava e tinha vezes que eu não pontuava. E outro pequeno detalhe, quando as quebrezinhas ficavam tudo fechadinhas, aí eu virava, olha, eu vou fazer perguntas, entendeu? Aí ele ficava tudo prestando atenção também, que é uma forma de você, né, fazer com que segure esse público, porque senão tinha hora que você ficar, eu no início, eu disse, meu Deus do céu, eu tô só falando, eu ficava assim, falando, falando, ninguém perguntava. Aí depois eu comecei a mudar a estratégia e eles começaram a fazer perguntas, porque senão só ficava eu, as janelinhas fechadas de cada um com o nomezinho deles e pronto. Então, eu fazia assim, olha, vamos mudar, porque essa disciplina minha é urgência e emergência, não dá pra gente brincar de saúde. Então, vamos conversar mais, vamos ver as minhas, aí eu disse, olha, quando eu tô trazendo uma vivência pra vocês aqui, gente, isso é coisa séria, tem outros colegas que também estão trazendo vivência pra vocês, sejam mais participativos, tirem dúvidas, agora é o momento de vocês tirarem dúvidas, tá entendendo como é que é? Toda a aula minha, o aluno tinha que prestar atenção porque a Luciana ia fazer as perguntas e o estudo de caso e era em grupos e outra coisa, simulações, a gente fazia simulações, a gente não tava no laboratório, lá no SAMU fazendo a simulação, mas a gente colocava uma forma que ele, tipo assim, estratégia, cada um falava o que é que poderia acontecer com o paciente, é uma forma de você estar envolvendo aquele aluno, ficava até o final, entendeu? E trazer, tentar trazer o aluno pra poder participar da aula nesse momento, né, é como a professora falou na terça-feira, eles têm muita distração, nós temos distrações, né, então na hora que a gente tá aqui na frente do computador, eu não quero ser aquela cara de paisagem que tá falando publicado de janelinho com nomes, né, eu quero participação, eu quero interação, né, eu preciso disso, os alunos precisam disso, aquele conhecimento precisa disso, né, então a partir do consenso, né, sobre o processo de resolução daqueles problemas, a gente pode formalizar aquele conteúdo e já propor novos problemas, né, então trazer, essa é uma das metodologias, né, que é trazer o problema, né, você, você, é, o que é professor, muito obrigado, então você precisa trazer na outros problemas, situações, né, como o senhor Amazé falou, situações provocantes, não só pra leitura, mas pra, pra gente, né, fazer com que aquelas habilidades, aquelas competências, os alunos possam adquirir, como o senhor Amazé falou, todos eles são bons de papo, né, então o seminário pra ela já não funciona, né, a maneira, então é bem interessante, uma das características interessantes da gente poder usar a metodologia ativa, qualquer metodologia, que é uma coisa que eu acho que particularmente a gente esquece muito, é o nosso objetivo de aula, né, que no caso agora são sequências didáticas, professora Clésio, não corre se eu estiver errado. sim, você pode organizar, você pode organizar em sequências didáticas, né, do que em planos de aulas, em trilhas de aprendizagem, que é uma outra nomenclatura dos nossos tempos, você pode organizar uma trilha de aprendizagem pra o seu aluno, pra autoestudo. E assim, tudo baseado no objetivo barra competência, habilidade, que nós queremos que o aluno adquira, não é? Isso. Vou falar um pouco aí, a Clésia, ela vivenciou muito essa situação. Nós, com a... A gente já aprendeu nas aulas parceiras, a gente tem que estudar tudo o que a gente... Aula parceira, minha gente, é uma aula de estudo do meio. A gente vai até a realidade encontrar com o objeto de estudo. mas aí, o que é feito isso antes? É estudar aquele lugar onde você vai fazer a aula. O que é o lugar, o que tem. Antes, você toma conhecimento, conhecimento teórico daquele lugar que você vai. Então, você está sendo levado a fazer a leitura, a discutir, a ver alguma coisa que... Alguma imagem, tudo. Então, você estuda aquilo ali e depois você vai lá. e nós fizemos isso muito viajando para o exterior. E o que que fazia? A gente assistia os vídeos dos lugares que a gente ia, fazia reuniões com os alunos, porque eram os alunos do Colégio Notre Dame que iam, as crianças mesmo, de sete, oito, nove... A gente tinha aula das línguas, né? Padre José Raimundo foi de aula para nós, Padre Alfredo foi de aula de alemão para a gente. E tinha... A gente que conhecia o lugar, ia falar sobre o lugar, então, era isso. Fazia com que você fosse ler a respeito, fazia com que você fosse procurar imagens, fazia com que você conversasse com a pessoa e dizia, ah, você já foi lá? Então, como é? Assim, assim, como é que a gente faz com isso? Isso que eu chamo de provocar é dar uma forma de você ter curiosidade para conhecer. E aí, essa metodologia ativa que a gente trabalhou, ela foi uma coisa que os alunos ganharam muito, muito, muito em termos de conhecimento de mundo, não é? Porque não vou conhecer só o que tem de conteúdo científico, mas toda pessoa num lugar ou noutro ou na família, ele tem que ter conhecimento de mundo, tá? Porque para onde é que eu vou aplicar isso tudo que eu vou aprender? No mundo. No mundo. E onde é que eu vou tirar? Do mundo. Então, não adianta eu achar que eu estou presa bem química e aprendendo isso, aprendendo, 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 aprendendo. Deixa eu complementar, Mazé, e aproveitar para fazer uma propaganda, né? O capítulo do livro que eu escrevi, agora na conclusão do meu curso de pedagogia, é justamente sobre essa experiência, né? O nome do livro chama-se Metodologias Ativas e eu escrevi um capítulo desse livro junto com outros, né? Outros autores, o livro está já online, mas ele vai ser impresso e eu falo justamente dessa experiência da aula-passeio, eu enquanto professora do curso de pedagogia, ensinando os meus alunos sobre a pedagogia Frenet, então, em vez de a gente ter lido os textos apenas, ter visto vídeos apenas, ter visto apenas as fotos de Frenet, nós fomos até uma escola de pedagogia Frenet para vivenciar a escola. E essa experiência é que eu escrevi esse artigo e que esse artigo foi publicado nesse livro chamado de metodologias ativas modismo ou inovação, porque as pessoas pensam que metodologia ativa surgiu agora com a pandemia, né? E metodologias ativas é do século passado. E muito mais, se a gente imaginar aí os filósofos já falavam dessa necessidade da gente ir até o... da gente vivenciar um meio para a gente poder aprender. Então, eles aprenderam, eles disseram que foi a melhor aula e eu nem fiz prova, uma prova que eu digo uma prova tradicional e foi a melhor aula que eu ministrei no semestre. Com certeza foi a aula passeio. E também ela levava para Caxias, também na... Pé de Segundo. Pé de Segundo, para os museus aqui em Terezinha. Muita coisa. Os alunos de pedagogia eles vivenciaram muito. Liberar. Do mesmo jeito, estudar casos, e dentro de tudo isso, esse ensino-aprendizagem, eu citei alguns desafios aqui que acredito que vocês também passaram, que, por exemplo, está sempre atualizado participar de eventos científicos. Às vezes, agora, com esse período digital, a gente até teve alguma oportunidade de poder participar de alguns eventos mais facilmente. Até internacionais, né? essa atualização, esse momento, a gente tem que realmente reconhecer a vantagem de que nós tivemos a oportunidade de estar em eventos que a gente, de repente, agora financeiramente não poderia estar. Eu, particularmente, não poderia estar. eu também. Então, essa atualização é um desafio grande para a gente. Está em eventos científicos, está em congresso, está em jornadas pedagógicas. Então, tudo isso é um desafio. A gente poder participar, a gente poder aprender, estar se atualizando para poder estar levando as atualizações também para dentro da sala de aula. Um outro desafio também é o tempo. Então, como foi falado na terça-feira, na palestra de abertura, a gente agora divide o tempo com tudo. Enquanto nós estamos aqui, de repente, preparando uma aula, é o feijão que está queimando na panela, gente. Então, a gente acaba, o nosso tempo que antes era, digamos assim, você parava lá nas aulas de professores para poder atualizar uma aula, montar uma aula. Então, hoje você divide esse tempo com afazeres de casa, você divide o tempo com esposo, com esposo, enfim, com bicho, com gato, enfim, da goleia estava gatinho que me ama na porta do quarto. Então, assim, a gente acaba, o tempo é um grande desafio. Então, organizar esse tempo, agendar, priorizar é muito importante. O conteúdo também. Então, o conteúdo, a gente precisa estar o tempo todo lendo alguma coisa sobre o que a gente está fazendo. E aí, o interessante é que, por exemplo, a gente que fez pós-graduação ou que faz pós-graduação, eu acho que é um bom instrumento a pós-graduação para nos deixar atualizados. Então, é interessante também que a gente busque sempre estar atualizando. Vamos, tem um celular, tem a barra do Google, bota lá o assunto que você quer, né? E, de repente, vai aparecer algum conteúdo novo, vai aparecer algum assunto novo, inclusive por mídias sociais, né? A gente não pode, como é que eu vou, não sei se a palavra certa vai ser essa, mas eu vou usar, marginalizar o que está acontecendo na atualidade, que é essa ação das mídias sociais presentes, né? E, claro, tomar muito cuidado também com a questão de sites confiáveis, onde você está buscando aquele conteúdo, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm mais dificuldades em verificar se aquele site é confiável, espera um pouco, pergunta para alguém que você confie, que você sabe que pode lhe ajudar e dizer, ei, eu quero buscar sobre determinado assunto, mas eu vi esse site, será que funciona? Tira um print da tela do celular e manda para a pessoa, assim vocês vão ter mais certeza, aí a pessoa que se conhece melhor, ela vai poder acessar, vai dizer, olha, é confiável, não é confiável, então, essa questão do conteúdo é o momento que nós precisamos, estamos vivendo o tempo todo, faz parte da nossa vida como profissional, como professor, a gente está se atualizando, e uma coisa muito importante também é buscar conteúdos que não sejam somente da nossa área, então, nós não trabalhamos sozinhos, como a senhora Mazé falou, como a senhora Cláudia falou, a gente não pode trabalhar sozinhos, a gente precisa estar sempre em contato, sempre estar nessa rede de conhecimento, faz parte do processo, a gente está compartilhando esses conhecimentos, está interagindo com eles e saber exatamente como utilizar em determinados momentos da nossa aula ou da habilidade e competência adquirida pelo aluno. E uma outra coisa também seria o interesse e o incentivo também é um grande desafio. O interesse da gente como professor é um desafio, o interesse do aluno em busca daquele conhecimento é um desafio. O que me incentiva a proporcionar aquele assunto ao aluno? O que me incentiva eu passar três horas dentro do computador montando uma aula show para poder dizer assim, olha, uma aula legal, o aluno vai chegar, assistir e sair da sala? Entendeu? Então, claro, também inclui a parte do incentivo financeiro, tudo isso inclui, gente. Então, tudo isso é uma rede que é um desafio, que traz para a gente esses interesses, que traz para a gente esse incentivo, para a gente poder estar transformando, para a gente poder estar crescendo, para a gente poder estar evoluindo, trazendo essas coisas novas para o aluno. E aí, então, vem a parte da interação. Como interagir? É um grande desafio. Como eu posso trazer esse aluno para dentro da minha sala? Como é que eu vou mostrar para ele que a forma, a metodologia utilizada, ela pode influenciar sempre positivamente nele? porque eles já trazem uma carga, eles já trazem um pré-tracinho, um conceito do que seria nesse novo momento atual. Eles têm isso. Nesse momento de rematrícula, nós que acompanhamos o grupo dos alunos, na hora que o coordenador colocou lá que estava tendo rematrícula, a primeira coisa que eles perguntaram foi se vai ser aula presencial, se vai ser aula normal. Então, é um desafio para a gente mostrar para eles que eles podem aprender, faz parte do aprendizado essa nova metodologia, essa forma nova de passar esse conhecimento. E sem falar, professor Maxwell, que a gente, cada docente, eu tenho certeza, está trabalhando muito mais do que antes, porque você prepara uma aula melhor para aquele aluno, traz vários tipos de vivências que cada um tem para repassar esse conhecimento. Então, o aluno, ele não pode pensar que é uma aula EAD, e sim remota, e de grande qualidade, porque tem quantos outros egressantes aí que pagam cursos fora aí, né, e está tendo aulas online, remota, e que está aproveitando esse conhecimento e que a gente faz uma aula muito legal para dar esse conteúdo de primeira qualidade para eles, mostrando referencial de artigos científicos publicados em revistas recentes também, né, e fora as vivências da gente. Então, a gente está mostrando isso, mas o aluno também tem que valorizar o que está sendo repassado. É aquela história, aquele aluno que é bom, ele está aproveitando, e ele está, olha, o que eu tive de alunos, também no curso da enfermagem, que fez cursos online, que me mostrou, olha, professora, o meu certificado aqui, então vai de cada aluno também, porque eu tinha, minha aula que eu trabalhei no período passado, com certeza, e tem alunos, professora, e teve um aluno no período retrasado, engraçado, a professora deu essa aula aqui, mas já de outra forma, entendeu? O aluno que ficou na disciplina minha, então, nenhuma aula que eu dou em cada período é diferente, o conteúdo, eu atualizo o meu conteúdo, como todos os colegas fazem, então, saber que essa aula remota é de qualidade, e que nós estamos trazendo a melhor informação para ele. Além, Luciana, a gente ainda tem a oportunidade, por exemplo, eu assumo a disciplina de prática interdisciplinar no curso de zootecnia, e eu coloquei como uma das atividades os meus alunos realizarem cursos, né? Então, eles, para conseguir determinados pontos para compor aquela nota de final de unidade, eles tinham que se inscrever em cursos online, eu ofertei todos os endereços que tinham o curso do interesse deles de graça, eles tinham que se matricular, mandar o comprovante de matrícula para mim, fazer o curso online e depois me entregar o certificado de conclusão do curso. Isso era uma das avaliações que eu fiz. Eu aproveitei nesse tempo de pandemia, já que eles estão em casa, vão fazer os cursos. No Ministério da Saúde tem o Unasus, e são cursos de graça, online, tem de 120, tem de 30. O mapa também. Exatamente, então, eu repassei isso aí para os alunos, tiveram os que... Eu fiz isso aí como proposta de trabalho mesmo, para eles serem obrigados a irem. Exatamente, mas não é... Então, a gente está mostrando para esse aluno que é importante... Tem outros caminhos. Por exemplo, eu tive um momento que eu fiz um que eu não poderia estar no Ciro-Libanês, em São Paulo, entendeu? Mas daqui você poderia participar. E participando daqui, então, é uma grande... Assim, bom para mim, para o meu conhecimento, então, depende de cada um, né? Então, ah, porque a pandemia foi isso, eu acho, gente, eu nunca vi, eu não sei, eu particularmente investi muito, entendeu? na minha formação como docente também. E tenho certeza como vários colegas fizeram. Então, isso não foi motivo, né? Foi cansativo, foi, mas foi também de motivação até para a gente também, né? Estar nos atualizando, né? Bom, e outros desafios também que eu não citei, tá? Mas que faz parte, o próprio desafio físico, o cansaço mental, o cansaço físico, ficar sentado durante muito tempo, preparando material, depois ministrando material. Então, assim, são desafios que estão presentes realmente no nosso dia a dia, né? E que, na verdade, são desafios que são constantes, não é só desse momento, né? Eu coloquei esses seis aí pelo fato da gente poder conversar aqui um pouco sobre eles, mas existe o físico, você fica sentado, a coluna, beber água, né? Ou não beber água. Então, assim, você acaba, né? às vezes, entrando naquele processo do ensino, né? E você esquece até mesmo fisicamente de você, que é uma coisa que foi citada até terça-feira, que cuide de você, você tem que estar bem para poder também estar passando aquele material, passando conteúdo e tudo mais, tá? Então, eu botei aqui um conceito básico de metodologia ativa, que representa uma nova perspectiva com relação ao padrão de ensino tradicional, uma nova perspectiva já é bem antiga, tá? Uma perspectiva que vem se renovando a cada momento da sociedade, o qual sempre foi focado no professor como agente principal e o aluno exercendo o trabalho mais passivo. E daí a ideia de metodologia ativa, trazer o aluno para a atividade, né? Fazer o aluno se movimentar, como a Clésia falou, trazer ele para participar da construção do próprio conhecimento. então isso faz com que ele seja mais ativo, tá? Então esse tipo de método é, portanto, uma nova maneira de pensar o ensino tradicional e está ligado... Maxwell, aí a gente usa a terminologia, o aluno é protagonista do processo de ensino e aprendizagem. É, é assim. O aluno vira o protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Isso aí, como a Clésia falou anteriormente, né? Sobre a base nacional que tem essa proposta de guiar de forma única o currículo de toda a educação básica brasileira. Então, foi o que eu peguei do site. Então, nesse contexto, as metodologias ativas se destacam como uma forma distinta de enxergar o aprendizado. Sendo assim, esse tipo de metodologia é crucial para que as escolas consigam obter o maior engajamento, desenvolvimento, capacidade de investigação e reflexão dos alunos. tá? Então, ela, claro, é estendida para toda a educação, né? Hoje, a gente não pode mais estar trabalhando com aquele aluno que fica só esperando o conteúdo, o conteúdo, memorizando o conteúdo, né? Isso a gente já tenta desmistificar quando o aluno chega na nossa instituição, porque o aluno vem de um método desse, onde ele tinha que decorar fórmulas, onde ele tinha que decorar conceitos, né? Então, isso, para poder tirar isso do aluno, isso demanda uma energia, demanda um tempo do aluno para a gente, né? Mostrar para o aluno, por exemplo, que numa aula de física, ele não precisa decorar uma fórmula, que ele precisa saber usar a fórmula. É como eu faço. Na aula de física, eu digo para os alunos, gente, vocês não precisam decorar fórmulas, as fórmulas vão estar no quadro. É. Vocês precisam saber usá-las. e quando usá-las, é isso, vocês precisam interpretar esse momento, interpretar a questão para saber como usar aquelas fórmulas. Isso traz para o aluno um diferencial. Ele consegue já utilizar, ele consegue aplicar, ele consegue praticar, ao invés só de estar memorizando o conteúdo. Então, eu estou sendo alguns exemplos, como já foi falado, a aprendizagem baseada em problemas, você bota uma problemática com os alunos, então eles discutem, eles conversam, dialogam, eles tentam buscar os resultados, avaliam esses resultados, então você consegue trazer novos problemas a partir desses resultados, que se vocês parem para pensar, nada mais é do que metodologia científica. Então, a metodologia científica, ela induz, você... É o método científico. O método científico. Você induz, você tem a resposta em cima de possíveis hipóteses, depois você deduz em cima aí dos seus resultados. Então, isso é o método científico, um dos métodos, tá? É, um dos caminhos científicos. Não é só científico, não, é metodologia, tá? Não precisa ser só científico, tá? Então, vocês têm ensino híbrido, tá? Que eu vou falar um pouco mais sobre ele na frente, que é o on-off, tá bom? Depois eu vou falar para vocês mais um pouco sobre isso. O estudo de caso, como a professora Luciana já citou aqui o exemplo dela, né? De trazer da sala de aula aquele caso e os alunos estudarem em cima dele para já trazerem possíveis respostas, né? De como solucionar. A gamificação, eu coloquei a gamificação nesse material porque eu imagino que nós temos muitos jovens que trabalham com jogos, né? Eu mesmo gosto de jogos. Então, eu, para esse semestre, eu já estou buscando uma forma de trazer os games para a minha sala de aula para poderem eles entenderem melhor de como trazer soluções, porque a gamificação não é só trazer para eles brincarem, é para eles analisarem a situação daquele jogo e saber que eles vão, quais caminhos eles vão seguir para poder obter o resultado, seja a vitória ou a derrota. Então, é interessante, a gente trabalha a gamificação no nosso conteúdo, na nossa maneira aí de... Vou mostrar para vocês uma maneira que tem que fazer isso. Para a gamificação, a gente utilizou o Kahoot, né? E a gente utilizou o Space Race do Socrative. Ficou muito bom. de muitas perguntas. Já tem perguntas até prontas que a gente pode só adaptar. Tem gente que já botou um monte de questões, a gente só faz adaptar o conteúdo da gente. Eu utilizei muito no curso de Zotec News, usei no curso de pedagogia também. Tanto o Space Race como o Kahoot. Então, assim, como nesse momento também nós temos esse aparelho aqui na palma da mão, os alunos também têm. Então, hoje já tem alguns aplicativos que você consegue, de games, que você consegue passar para os alunos para poder estimular o raciocínio, estimular a busca pela resolução do problema. O Mãos à Massa, que esse é bem assim voltado para projetos. Agora, esse projeto, gente, não está necessariamente presencial. nós estamos em um outro momento. Se puder ser presencial para os alunos, é ótimo, mas existem projetos que vocês podem desenvolver com eles, projetos tecnológicos, com essas ferramentas tecnológicas. Então, por exemplo, nós temos um processo de patente para poder fazer um aplicativo para averiguar a qualidade do peixe. Então, esse aplicativo está em desenvolvimento, a gente está tentando desenvolvê-lo para poder verificar se na hora que a pessoa colocar lá o celular, a foto do peixe e dizer assim, esse peixe está bom para consumir. Então, foi um projeto, já é um projeto que a gente desenvolveu há bastante tempo. O curso de zootecnia, né? Exato, zootecnia. Eu lembro que eu participei dessa banca, do Ramiro. É, do Ramiro, exatamente. Por exemplo, tem o trabalho da professora Clésia, que foi com os podcasts. Quem disse que não pode fazer podcast agora? Está até mais fácil. Os alunos podem entrevistar alguém lá do Rio Grande do Sul e gravar essa entrevista e poder postar, poder publicar esse áudio no podcast, que é essa nova maneira de rádio digital. Então, assim, existem essas formas que muitas das vezes eu digo que é muito da busca também da gente. O que nós temos disponíveis, né? Então, claro, o senhor Alucina também falou da sala invertida, que é a mais comum, né? O que a gente busca geralmente para o aluno é perguntar o que ele já possivelmente sabe para poder a gente ajudá-lo a construir o conceito em cima daquele assunto, né? Então, é bem interessante. Nós temos algumas ferramentas, eu vou estar citando aqui algumas para vocês ainda, tá bom? Para a gente poder utilizar, né? Para poder fazer com nossos alunos. E aí, o ensino híbrido, que é a nossa realidade, pode deixar bem claro para todo mundo, de acordo com o diário oficial, o senhor Raniel mandou para a gente, né? Possivelmente, né? Nós estamos aí com caminhos abertos para poder aplicar o ensino híbrido na nossa instituição, né? que é a metodologia que combina aprendizado online com offline e modelos que mesclam, né? Por isso, o termo blended, né? Do inglês misturar, momentos em que o aluno estuda sozinho de maneira virtual com outros em que a aprendizagem ocorre de forma presencial, valorizando a interação entre padres e entre alunos e professores, né? Então, daí, algumas instituições, elas já trabalhavam, de certa forma, esse ensino híbrido, né? Por exemplo, trabalhando com fóruns, né? Desenvolvendo fóruns. Então, o aluno entrava lá no fórum e tinha tanto tempo para poder responder determinadas perguntas. Então, depois, o professor ia lá e poderia verificar quais alunos responderam o fórum e, em cima deles, poder, em cima dessas respostas, poder, né? Ter um conceito avaliativo, Fazer a parte, participar, né? Dessa, desse on-off, né? Fazer a parte do processo avaliativo do aluno ter, né? Ter o acesso, né? Então, hoje, também, nós temos isso. Então, durante a própria AD, por exemplo, os professores conseguem visualizar quantos alunos e quais alunos saem da plataforma. E isso é muito importante, porque a gente precisa ter realmente... Eles também ainda conseguem visualizar os caminhos, se o aluno viu o vídeo, quanto tempo ele demorou, quer dizer, dá para você ainda contabilizar toda a participação do aluno no processo de aprendizagem. E aí, por exemplo, a gente disponibilizar nossas aulas depois da aula ministrada no remoto, também é uma maneira de ensino híbrido, né? Infelizmente, nem todos os alunos, eles têm essa... Eu vou chamar que é paciência, né? Ou também vontade, né? o interesse. Por exemplo, eu tive muitos alunos que no final do semestre, né? Para eles poderem fazer a terceira avaliação, eles precisavam obrigatoriamente ter assistido à aula. Eu disponibilizei o que eles tinham que fazer em escrito, documentado, né? Para eles, mas mesmo assim, muitas das instituições estavam na aula. E aí, eu recebi várias mensagens pelo WhatsApp perguntando o que era para fazer. e eu falava, assiste à aula, né? Então, a gente tem essa dificuldade de fazer com que o aluno busque essa plataforma, né? E ele dizia assim para mim, a senhora falou, eu não tenho acesso a plataforma Teams. E eu dizia, como é que você não tem acesso a plataforma Teams? Nós estamos em novembro. Aí é a pessoa da Luciana que não me deixa mentir, o tanto de aluno que dizia que não tinha acesso a plataforma. e eu identifiquei que durante minhas aulas não era problema na plataforma, era o aluno que não sabia utilizar. Exatamente. E lembrando, né, professor, além disso, ó, todos os alunos eu cadastrei, todos, 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 eu olhei, revisei, tá entendendo? E eles estavam cadastrados. E tinha desde, ah, eu vou contar assim, amiga, eu clicava, fazia o videozinho e mandava para o aluno. Tinha vez, tinha vez. Professor Maxwell. Oi. Tinha até vídeo eu ensinando como é que ele fazia para entrar na plataforma, tá entendendo? Eu fiz até isso e mandei para eles. Oi, Sônia. Professor Maxwell, os nossos alunos, a grande maioria, não tem um letramento digital, é educacional. por exemplo, como eu organizei a Microsoft Teams e acompanhei três cursos da instituição, essa questão de atualização de dados, senha, né? Como a professora Luciana, a gente filma o passo a passo, manda, né, o videozinho curto, de 30 segundos, mostrando tudo para ele, como é que ele faz, e depois ele pergunta, o que é que eu faço com esse vídeo, professora? É para eu inserir na plataforma? O que é que eu vou inserir? Então, eu pedia uma uma videochamada com o aluno, virava a câmera para o meu computador e ia fazendo passo a passo com ele. Depois eu perguntava se ele conseguia entender, ele disse, agora sim, eu sei o que é que eu vou fazer. Mas também tinha o caso dos alunos que conseguiam anular a sua senha em menos de cinco minutos depois da senha disponibilizada a ele. E esse letramento digital, a gente vê que é confuso quando as pessoas também ainda se recursam a botar um aplicativo de banco no seu celular porque não sabe manusear. E às vezes são pessoas até com escolarização avançada, pessoas que já têm profissões definidas, então falta o letramento digital. Eu sei que vai se dizer assim, mas tem um aluno que assiste a live. Tem, mas na live ele não tem que fazer nada além do acesso. Na plataforma você pede para ele acessar, você pede para ele no arquivo, você pede para ele inserir, porque para ter interação. E ele não sabe, mas ele tem vergonha de dizer que sabe. É claro que a gente também sabe que tem muitos alunos que tem toda a condição de acesso, tem todo o letramento digital, mas falta a questão do interesse. Mas muitos alunos também é a questão da falta de letramento digital. Era isso, professor. Nós tivemos esses casos demais. Eu também tive uma dificuldade. Nós tivemos casos demais. Por exemplo, nós tínhamos alunos que eles estavam lá na plataforma, eu ligava para eles, eles atendiam, eles estavam na aula e diziam que não estavam no livro do WhatsApp. Nós tivemos casos assim também. Então, assim, e realmente, durante o ano passado, foi um treinamento para todos. Utilizar, ter esse letramento digital, como a senhora está falando, foi utilizado para todos. Então, muitas pessoas, como a senhora Mazé falou, teve muita dificuldade no começo, não é, senhora Mazé? Então, assim, realmente, ninguém teve, um treinamento para dizer assim, olha, você aperta Alt Tab que troca as janelas do Windows. Você vê o que é isso? A gente não sabe o que é isso. O que diabo é Alt? O que é Tab? Então, assim, isso realmente aconteceu. e aí vai da nossa sensibilidade, da nossa percepção, claro, de ajudar aqueles que realmente têm um problema digital e poder mostrar, até a professora Luciana sabe, de forma incansável, os alunos que eles estão no caminho para poder chegar lá, no que nós esperamos, que é poder participar, poder interagir. Então, apesar de serem momentos diferentes, o online e o presencial, o objetivo do aprendizado híbrido é que esses dois momentos sejam complementados e promovam uma educação mais eficiente, interessante e personalizada. E aí é o que a gente falou sobre o interessante, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos trazido esse ensinamento online, né, de forma interessante para o que seria para o aluno, de repente, a aceitação dele para esse momento teria sido diferente, né? Então, assim, vai muito dessas características, né, do nosso público, né, de como eles interagem com essas informações, né? É a maneira como eles recebem, como eles interagem, como eles absorvem. Então, tudo isso faz parte do processo. Então, o ensino híbrido, ele pode trazer para a gente flexibilidade, né? Então, nós, além de estarmos, né, na nossa casa, além de a gente poder estar em vários outros lugares, compartilhar o conhecimento em outros lugares, né? Então, isso ajuda bastante. Eu posso ter mais ferramentas aqui, né? A minha mão, de repente, se eu tiver todas as abas abertas de que ele está na sala de aula ainda passando. Enfim, existe uma maneira, né, de você poder flexibilizar esse ensino. Você tem também a autonomia, né? Então, você pode criar o seu momento, né, com a turma. A turma também cria o momento dela. Ela tem essa característica também de poder estar ali assistindo aula e, de repente, os alunos, né, quando você provoca, eles podem também estar com um artigo. Então, eles podem estar trazendo essas perguntas mais fáceis. Eles podem ter as perguntas mais fáceis na palma da mão com o smartphone, né? E, claro, esse ensino também traz coletividade e colaboração. E essa coletividade e colaboração, ela não é só entre os alunos, é também entre os professores, né? Então, por exemplo, um momento como esse, Semana Pedagógica, é um momento maravilhoso para que a gente possa estar compartilhando esses conhecimentos, estar compartilhando nossas experiências, não somente as dificuldades, não somente os desafios, mas também as vitórias, as conquistas, né? Então, o professor da Clésia falou, foi muito produtivo fazer com que os alunos, eles fizessem os cursos online, porque eles aprenderam, tiveram novas oportunidades e isso é uma vitória, isso é uma conquista. A gente tem que estar compartilhando isso, a gente tem que estar trazendo essa metodologia para dentro da nossa aula, justamente para poder, né? Aquilo que dá certo tem que ser continuado, né? E aquilo que não deu muito certo, a gente transforma, mas nada é perdido, tudo é aprendizado, dando certo ou errado, deu certo, aprendi como faz, deu errado, aprendi como não fazer, tudo é aprendizado. Então, é muito importante a gente trazer essa coletividade, trazer essa colaboração, e o ensino híbrido pode nos ajudar a fazer isso. E aí, então, eu trouxe alguns momentos que podem ser compartilhados durante o ensino híbrido, como as videoconferências, os social bookmarks, outras mídias, né? Televisão, etc. Se bem que televisão, hoje em dia, a gente usa mais para poder passar a imagem do computador, né? Trabalhar o que tem de local dos nossos alunos, como é a realidade deles, como é que funciona a realidade deles, eles trazendo para a gente, isso é muito importante. Então, o desenvolvimento de conteúdos e ferramentas, como, por exemplo, os podcasts, os vídeos, né? Os momentos, né? Então, esse momento agora, muita gente que nunca teve afinidade com uma câmera de celular, começou a fazer vídeos de Instagram, vídeos curtos, que mostraram o dia a dia deles, mostraram o que eles estavam fazendo, uma nova forma de realizar as coisas, e nós podemos fazer isso também, tá? Então, podemos utilizar o correio eletrônico, os cheques, né? Que nós conversamos, os bate-papos, e aí, né? As redes sociais, utilizar os próprios colegas, recursos digitais, impressos, link pages, né? Que eu vou falar um pouco para vocês daqui a pouquinho, os currículos, a segurança online, que sempre é muito importante saber, como eu falei para vocês, tem dúvida de algum site, manda para alguém que vocês conhecem que entenda daquilo, para ver se é confiável, se não é confiável, né? No início, as plataformas digitais começaram a ser utilizadas, né? De videoconferência, elas não apresentavam segurança nenhuma. Então, muitos de nós, profissionais, tivemos dados vazados, tiveram contas invadidas, então, é muito importante essa segurança digital, ter certeza onde você está acessando, ter certeza que aquele link, aquele site é confiável e vai passar para uma pessoa de confiança, tá bom? Me lembrando, professor Max, essa questão da confiança, né? Desse banco de dados da gente, se você tem ideia, eu, particularmente, eu fui numa farmácia X aqui em Teresina e a pessoa virou para mim, só, olha, você tem, mas isso, falando para coisa boa, né? Sim. A senhora tem 45% de desconto porque a senhora é enfermeira numa farmácia X e vai ter mais 5% porque a senhora tem esse cartão X nesse banco aqui, quer dizer, gente, como as nossas informações é vazadas, né? É tudo protegido pelos bancos e quer dizer, e eles têm essas informações, né, gente? Tem 50%, mas se alguém, né? Outro dia, eu estava um aluno virou, professora, seu CPF é tal, essa menina que, quando ela, essa é a sua CPF, é tal, 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 eu peguei assim, menina, que história é essa? Quem foi que te deu isso aí? Aí ela olhou assim, olha aqui, professora. Então, quer dizer, que não está sendo respeitado, né, professor? Muito, muito dessas informações É muito sério. É, são muito sérios. Inclusive, essa semana agora saiu uma notícia dizendo que houve vazamento de 220 dados, milhões de dados de brasileiros agora na Deep Web. Então, assim, dados de carros, dados de contas, etc, né? Então, a gente vive rodeado disso, né? Então, a maneira de se proteger, uma das maneiras é a gente se confiar de onde está vindo aquele dado, né? Então, é muito importante que a gente possa estar verificando sempre, tá? E, claro, estar participando de fóruns e comunidades online. A gente pode estar estimulando nossos alunos, estar mostrando caminhos. Tudo bem, eles não têm interesse de buscar, a gente solta. A gente solta lá no grupo. A gente pode botar, olha, gente, se fora aqui, por exemplo, o professor Raniel falou que hoje tinha uma live de fóruns de cultura às 20 horas. então, se ele solta, está lá disponível. A gente tem que provocar com a presença também, com a imagem, né? Tem que estar estimulando o aluno a estar fazendo a busca. É como eu falei para vocês, tem aluno que busca, tem aluno que não busca, tem aluno que nem sabe o que quer buscar. Então, nós temos esses alunos, essas pessoas, na verdade, os estudantes têm esse tipo de perfil. eu trouxe algumas ferramentas de ensino, tá? Para mostrar para vocês como a aprendizagem visual, de como visualmente uma imagem, uma foto, né? Ela ajuda, né? A gente a passar o conteúdo, né? Então, um exemplo que eu trouxe para vocês foi a nuvem de palavras, o Word Cloud, né? Então, é uma maneira de mostrar, e o interessante é que, claro, eu trouxe umas ferramentas para vocês, mas as ferramentas que são consideradas pró, que são pagas, você consegue, por exemplo, criar uma rede social no Twitter da vida, né? E aí, você coloca para os alunos estarem respondendo as coisas lá no Twitter, e no final, ele te dá essa nuvem de palavras. É como vocês podem, como alguns programas de auditório fazem hoje em dia, eles veem o que tem mais de tendencioso, na rede, e coloca e faz a nuvem de palavras. Então, a gente pode fazer isso também na nossa aula. Então, os projetos, né? Já falamos bastante, é uma das principais formas de a gente estimular os alunos, são os projetos, inclusive, o projeto de PIBIC, nós já tivemos uma aluna que procurou, já perguntando, só quero uma ideia, e tal e tal. Então, a gente tem que aproveitar esses que procuram e chamar aqueles que não sabem que tem que procurar. Então, para estimular eles que o projeto faz parte do processo de aprendizagem deles e que eles precisam deles também para poder adquirir habilidades e competências, não só para o dia a dia, mas também para a vida profissional deles. Nós temos o Crown Search, que esse é, é o que eu falei para vocês, você vai somando o conteúdo, ele é bem somativo. a plataforma mais conhecida do Crown Search é o Wikipédia, ele não é, claro, o Wikipédia, ele não é um site com teatro que você está colocando em seus manuscritos, isso aí a gente diz para todos os alunos, Wikipédia não, então, o aluno coloca lá referência, google.com, ou então, até o próprio cielo.com, ele coloca como referência e não coloca o artigo, mas nós podemos criar esses bancos de dados, utilizando, por exemplo, uma rede social, utilizando ferramentas mesmo, estar perguntando para os alunos, utilizar, por exemplo, o próprio Excel, o próprio Word, e criar esse conhecimento, a gente está somando ele, a gente ajuda o aluno a criar e abastecer o sistema com conceitos, então, é bem interessante e também estimula ele na busca pelo conhecimento, com a intenção de abastecer o próprio sistema para ele mesmo. nós temos a questão da conectividade, como já foi falado, a senhora Luciana falou, que ela estava fazendo um curso lá do Cibri Libanês, que para ela, eu, bastante para mim também, a senhora Luciana, seria impossível, ela está em São Paulo no meio de uma pandemia, então, e realmente, essa conectividade, essa ligação que nós podemos ter com vários profissionais, vários cursos, várias bases de ensino, a gente consegue realmente trazer essa ferramenta de conectividade, nesse exato momento, nós estamos aplicando uma ferramenta de ensino de metodologia ativa, a conectividade, cada um está aqui na sua casa, então, é uma das formas de conectividade, então, eu posso estar na sala de aula presencial e também proporcionar essa conectividade, saber o que os alunos têm em comum, por exemplo, a professora Clésia não gosta de seminário, o professor Celso também não gosta, isso já é uma conexão, então, eu já posso trabalhar isso de tal forma com que eu desenvolvo a outra competência, isso já me traz, eu já posso ver as afinidades da conexão entre eles, então, a conectividade é bem mais ampla do que só pensar em rede social, só pensar em seguir um ao outro, então, os jogos, como eu já falei para vocês, então, esse é o exemplo, de gamificação, de resolução, e, claro, as mídias sociais, então, essas mídias sociais é uma das propostas que eu trago para vocês, a professora Clésia disse que já, inclusive, já trabalhou com o Instagram para montar uma página de uma turma, e aí, que o processo avaliativo consistia dos alunos conseguirem seguidores, e aí, eu trago mais, não só seguidores, mas também proporcionar conteúdo para aqueles seguidores, não só conteúdo textual, mas conteúdo visual, hoje, nós vivemos uma realidade que os nossos alunos são visuais, são também leitores de poucas palavras, então, se eu coloco alguma coisa no Twitter, tipo, a casa é bela, eles não vão ver, mas se eu coloco a casa é bela e o mais, eles já clicam nos outros respostos para ver qual é a continuação. Professor Marcial, deixa eu interromper só um minutinho, só para você ter ideia, eu fiz, além do meu canal no Instagram, eu tenho pessoal e tenho um profissional, que é o Fala Anjos da Enfermagem, um desafio que eu fiz esse ano passado, eu criei, e criei o canal do YouTube, Fala Anjos da Enfermagem, hoje eu tenho só 70 seguidores, eu criei um intuito de repassar o conhecimento e depois fazer umas apostilhas digitais para poder vender esse material também, só para você ter ideia, tem vários alunos que entram em contato com a professora, porque aí eu deixo sempre no final quais os assuntos que eles querem que eu aborde, e interessante, no ano novo, no dia seguinte, no dia primeiro, um aluno mandou uma mensagem para mim nas redes sociais para a professora falar de tal esse assunto, teve outro que mandou no WhatsApp, fala de tal assunto, então, só um também da faculdade de ESMED, de outras instituições de pós-graduação que eu ministro, e isso é interessante, porque a gente vê o feedback, porque a senhora não fala desse assunto, então, isso é bom, entendeu? É uma forma também de finalizar o conhecimento nas plataformas, fazer enquetes também, é muito importante também. A maneira também de se expressar também na rede, a maneira assim, as pessoas também se conectam com as mídias sociais, com você, pela maneira como você também é, elas se identificam em alguma coisa, elas se identificam em você, coisas dela, entendeu? Conheci várias pessoas, viu, professor? Conheci várias pessoas de São Paulo, do Rio, que pediram amizades, e a gente está trocando informações, isso é tão bom, além de fazer amizade e troca de conhecimento. Exato, e é super comum, é assim, é a gente também estar se remodelando para a mídia, se remodelando para o que a gente realmente quer passar, né? Então, assim, é bem interessante a gente trabalhar as mídias sociais, e aí vocês têm redes sociais, né? Instagram, WhatsApp, né? Que está tudo virando rede social, né? Então, o Facebook está meio morto, mas ainda tem algumas coisas, mas a gente precisa estar também mostrando isso para eles, olha, segue lá, vocês estão no canal, estimular os alunos a abastecer esses canais e motivá-los também a estarem buscando seguidores, né? Isso é bem interessante. E detalhes... Nossos alunos, nesses semestres, que fizeram uma pesquisa de campo, eles utilizaram o Google Forms para fazer a coleta de dados. E foi a primeira vez que eles utilizaram, eu fui ensinando como era que faziam, e muitos conseguiram fazer, e a coleta de dados foi no Google Forms. É, e assim, na verdade, assim, é como eu estou falando, muitos deles são muito tímidos, então, a gente tem que ver qual é a ferramenta que melhor se encaixa para aquele grupo de alunos. Nós temos turmas, por exemplo, como o da Zotecnia, que temos turmas com 12 alunos, onde a professora Clésia trabalhou maravilhosamente bem com podcast, né? E agora nós temos turma de matéria que tem 50 alunos. Então, a maneira de trabalhar com cada turma, a maneira de você identificar essas competências, porque o que foi o objetivo disso? É a gente buscar a competência que eles têm e ajudar eles a criarem novas. Novas. Entendeu? Porque não adianta só eles desenvolverem, desenvolverem uma e não desenvolverem novas capacidades, porque eles não estão aprendendo coisa nova. Então, eu preciso mostrar para eles que o que eles já têm pode ajudar até mais. Então, isso é... E as ferramentas, elas estão aí para poder nos guiar, guiá-los. Eu trouxe para vocês agora aqui alguns recursos que eu vou fazer com vocês, porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade... Vou interromper aqui o compartilhamento. Então, algumas pessoas determinadas têm algumas dificuldades. Não é fácil trabalhar com informática, não, gente. A verdade é essa. Então, eu trouxe para vocês a primeira ferramenta que é o Google Forms. A professora Clarence já utilizou. O Google Forms já é uma plataforma que nós utilizamos, pelo menos, para poder fazer os TCCs desde 2019. Então, eu trouxe para vocês aqui o Google Forms como uma ferramenta para ajudar vocês a criar momentos com a turma. Então, você pode entrar no Google Forms, tá? Acho que não está aqui. Você entra no Google Forms, você vai botar lá no Google, Google Forms, tá? E aí, você clica no link. Ah, importante, uma coisa muito importante. Não clique em link onde tem escrito anúncio, tá? Já vai uma dica de segurança virtual para vocês. Às vezes, a gente coloca, deixa eu ver se eu abro aqui uma página nova. Às vezes, a gente coloca, por exemplo, vocês estão vendo? Me confirme se vocês estão vendo. Estamos sempre, professor. A gente coloca Google Forms. Estamos vendo. Aí, ó, aparece isso aqui, tá vendo? anúncio. Esse anúncio, não cliquem, tá? Vocês têm que clicar aqui, onde tem o site puro, google.com, formulário de Google. Tá bom? Primeira dica que eu dou para vocês, tá certo? Sobre essa segurança, onde tem essa questão de anúncio, não cliquem. Tá? Isso aí é, pode ser vírus, pode ser um aplicativo que baixem que o seu computador você nem vê, né? É antivírus que baixa e você não entende, ou você vai clicando por ok, 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 segue em frente, segue em frente, aí dá errado, tá? Então, você vai aqui nesse link do Google Forms, clique em formulário Google pessoal, tá? E aí, então, vocês já têm alguns modelos, ok? Tá? Tem até aqui uma prova minha aqui que eu fiz e aí vocês podem estar clicando aqui em branco. Então, a partir daqui vocês já podem estar fazendo, utilizando essa ferramenta. Então, vocês podem utilizar, botar aqui o título, tá? Botar aqui semana pedagógica. Interessante, uma coisa importante, só funciona, claro, se tiver internet, tá, gente? Porque é atualizado simultaneamente, tá bom? E aí, então, aqui você já pode começar com a pergunta, tá? E aí, ó, você tem adicionar uma pergunta, opção, sem importar perguntas, você pode estar fazendo a partir do Word, né, do Excel, e trazer já as perguntas prontas. Aqui, altera a fonte, você pode estar colocando imagens, pode estar colocando vídeos, tá? E adicionar uma seção naquela pergunta. vou botar aqui, é, uma pergunta, aprenderam, só pra, pra poder mostrar aqui pra vocês. E aí, então, das opções de resposta, você tem múltipla escolha, né, caixa de seleção, a múltipla escolha, ela vai trazer pra vocês uma única opção de resposta, tá bom? pode ter resposta curta ou parágrafo, por exemplo, você botou uma questão discursiva, então, você vai colocar parágrafo, vai aparecer aqui, ó, parágrafo, tá bom? E, da maneira como você, né, achar que é melhor pra você, tá? E aí, você vai explorando as opções, então, eu vou aqui adicionar pergunta, então, já vai aparecer aqui a outra pergunta, né, qual a idade, né, então, já vou adicionando, eu vou botar aqui múltipla escolha. E, professor, lembrando também, né, que tem perguntas que é obrigatória a pessoa responder, que a gente também tem que colocar aí, né, na observação. É, no caso de cada pergunta, você pode botar aqui embaixo como obrigatório, tal, você marca aqui embaixo obrigatória, e aí, pro aluno vai aparecer, né, o, uma asterisco vermelho dizendo que é obrigatório. Então, eu vou botar aqui de 20 a 30, você clica em cima de adicionar a opção, e aí, de 30 a 40, só um exemplo, tá bom? E aí, então, se você quiser deixar uma outra opção, que eu não recomendo, porque eu acho que, de acordo com a maneira de a gente montar esses formulários, é que a gente possa ter o máximo de dados, então, etc, outros, não é muito, não é recomendável para adquirir dados, precisamente dados estatísticos, tá? Eu, Maxwell, eu costumo, eu primeiro arrumo minha avaliação, porque eu fiz avaliação também assim, eu primeiro coloco tudo no meu Word, ajeito tudo, e depois eu só copio e colando. Exato. E eu tive dificuldades, que aí, depois eu fui na internet para saber, porque quando a gente usa nome científico, a gente tem que usar itálico, e aí, no Google Forms, a gente não tem essa opção, aí a gente tem que, numa extensão, colocar a palavra em itálico para depois copiar como se fosse uma imagem e jogar no texto. Do mesmo jeito é quando a gente quer usar sublinhado ou negrito. Isso. E eu fui aprender. É uma das limitações. Então, por exemplo, você não consegue dar um enter, porque ele já vai direto. Você dá enter, ele não vai. Então, você tem que construir o texto no Word, como eu faço, eu boto os resumos, e já aperto os enters no Word. Eu também. Quando passar para o Google Forms, ele já vem com os enters já apertados, e para poder dar lá o distanciamento correto, porque senão vai ficar tudo legal. Outra coisa também nas nossas avaliações, que eu achei assim, nas que eu ia elaborando, eu senti dificuldade naquelas questões que tem as opções. E tem um, dois, três e quatro, aí depois pede para marcar, porque no formulário aí ele não aceita a gente fazer espaço, dar enter. Fica uma coisa ligada na outra. Então, como eu gosto da prova toda arrumadinha, toda bonitinha, eu fazia a fotografia, o print das opções um, dois, três, quatro, cinco, e colocava como imagem, para poder ela ficar com uma apresentação boa. Sim. E aí, o que acontece? Você pode ainda personalizar, tá bom? Você pode colocar cores, tá bom? Você pode personalizar, pode colocar imagens, tá? De acordo com a sua necessidade. Então, vocês... Não é complicado usar essa plataforma, ela é bem simples. É bom. Ela é uma plataforma de graça, né? Ela é 0,800, e que ela é muito boa para determinados dados. Então, no final, você tem as respostas, e dependendo da maneira como foi feita a pergunta, tá? Ela te diz quantas respostas vieram, e, por exemplo, se for múltipla escolha, as perguntas, ela já te dá o dado em pizza, tá? As caixas, as de múltipla escolha, ela dá em pizza o resultado, com a porcentagem. E as caixas de seleção, ele te dá também a porcentagem de quantos foi dado em cada, né, quantos foi selecionado. A gente utilizou as caixas na... Ó, Maxwell, a gente utilizou na faculdade... Só uma... Você não pode mais ficar na reunião? Não, mentira. Não vou mais poder ficar na reunião, eu tô com outro compromisso agora, da faculdade também, tá bom? Tá certo, professor. Tá gravado, depois a senhora assiste, viu? Não deixa de assistir. Tá gravado, professor. Vai assistir há duas horas, vamos ver se... Eu assisto outra parte, tá bom? Tá certo, professor. Professor, mostra a configuração, como é que a gente cria a URL curta pra gente disponibilizar pro aluno, pro aluno... Só um minutinho, é só pra lembrar também que a gente utilizou esse mesmo informe aí do Google Informes, para os professores responderem, né, o questionário com relação de risco. A gente utilizou no curso de aula também pra fazer as monitorias, né, dos alunos também, né, com relação ao Coniesme e também com relação às disciplinas. O Coniesme... É muito bom. É, a gente... Na verdade, vocês... O que que acontece? Qualquer plataforma que for utilizar, vocês têm que estar treinando, têm que estar mexendo mesmo, sabe? Não tem jeito. Muitas das coisas, assim, que a gente traz pra vocês é porque a gente andou mexendo. Assim, na verdade, a gente foi lá clicando, foi descobrindo o que era cada coisa. Algumas delas, realmente, não são em português, então a gente precisa ter um pouco mais, né, da língua inglesa. Então, acaba, né, influenciando. Então, assim, como a Clésia falou, então a gente tem a opção ainda de datas, né? Vocês também podem estar disponibilizando aqui um texto qualquer, tá? Como pergunta e tá colocando... Eu boto espaço, assim, pra poder pegar, né? Porque ele não pega e boto www.google.com Bota a faculdade aí. Tá? Pode fazer subsessão, dividir. Isso. Então a gente pode... Tem várias maneiras de a gente estar utilizando essa plataforma e ela é muito fácil. Ela é muito fácil, realmente, a gente utilizar as provas. Tá? Deixa só eu ver se eu acho que... Vou mostrar aqui pra vocês. Gostei um formulário aonde... Aqui. Como é que você configura pra disponibilizar pro aluno? Foi o TCC do André, tá? Foi defendido agora no semestre passado. então ele foi mandou pras pessoas, 68 pessoas responderam. Então, como vocês podem ver, ó, ele já te dá a porcentagem, né? Ela te dá o valor, né? Então isso, isso é muito prático e o aluno pode estar fazendo isso, vocês podem estar fazendo isso, tá? Isso traz uma praticidade muito grande pra gente. Deixa eu pegar aqui um... Pra vocês. Maxuel, me dá uma informação, Maxuel. Claro. No Google Forms também é possível se estabelecer a resposta, né? Pra que o aluno não veja, mas na hora que a gente for corrigir a prova, a gente já tem um gabarito montado pra ele dizer que o aluno acertou quantas questões e que questões ele acertou. Tem, ele tem, mas eu realmente não utilizo, né? Essa... Essa... Essa ferramenta no Google Forms, tá? Porque, assim, na verdade, a maioria das minhas provas, elas são... Tem poucas questões de marcar, né? Que vocês podem ver aqui agora, tá vendo? Então, tem muito de escrita, né? Então, eu acabo não utilizando, mas tem sim essa opção, você pode ir lá... Clica nessa... Clica bem aí nessa... Nesse de configuração que ele ensina como fazer. Clica aí. Ó. Aí, apresentar são testes. Aí você bota, você cria teste, bota aí, cria teste. Aí você bota, se quer que ele tenha feedback, né? Imediatamente após o envio para liberar a nota para ele. Ou se é só, depois, se ele requisitar, você manda por e-mail. Isso. As pessoas que respondam, elas podem ver as perguntas erradas ou as respostas corretas. Isso aqui você clica. Você pode... Ou pode tirar. É, você pode estar utilizando esse recurso. É. Agora, assim, só funciona... Tá certo, porque isso aí eu já usei assim. Agora, a prova, ela tem que ser toda de questões de múltipla escolha para ficar mais fácil. Se você criar uma questão aberta, aí ele vai complicar, porque você tem que definir ou a quantidade de caracteres e o que é que é. Quando a gente define a quantidade de caracteres, a gente pode definir também palavras-chave, que ele tem que ter colocado na questão de resposta aberta. E aí, às vezes, complica. Porque, às vezes, os alunos podem escrever um monte de baboseira, mas se escrever uma palavra-chave entra como a certa, como questão certa. Então, eu tive muita dificuldade. Na questão aberta, eu não consegui um padrão de correção. Mas, nas questões fechadas, dá beleza. É por isso que eu vejo. Qual foi a questão que mais responderam, qual foi a que eles mais erraram. Você consegue ver a nota individual de cada aluno, ver como é que foi o resultado dele. Aí, o que acontece? Deixa eu só fazer mais uma pergunta, Baxuelo. Claro, claro. No Google Form, é possível a gente randomizar as questões? Randomizar? Deixa eu explicar melhor. Eu mandei a prova para o aluno A, B e C. A primeira questão, a alternativa foi B. Mas, a primeira questão já foi a segunda para o C, já não foi a mesma primeira. E o D, por exemplo, recebeu a primeira questão, mas a letra não foi B, foi a letra D. É possível randomizar? Pode sim, Urquiza. Pode. Pode sim. Pode sim. É só você mexer aqui nessa configuração e você pedir para alternar as opções. Você tem essa opção. e ele vai já selecionar o que é correto e o que é errado. Essa daqui foi a prova final que eu apliquei no semestre passado. Como vocês podem ver, tem um texto, eu coloquei. Como ele não deixa que não tenha resposta, eu coloquei uma única opção que era para o aluno marcar aqui, que não era para ele responder. Então, ele não precisava responder essa e nem coloquei como obrigatório. As questões obrigatórias tem sempre um atriz com o vermelho. Então, eles vão conseguir enviar a prova se essas questões de atriz com o vermelho tiver respondido. Então, no final, ele te dá as respostas. Ele te dá o resumo no caso de cada pergunta. Então, eu coloquei aqui os alunos. Está bom? Uma das perguntas era o nome do aluno. Então, lembrar de colocar o nome do aluno como uma das perguntas. O e-mail do aluno e aí estão as respostas aqui. E aí, eu poderia também individual e cada aluno. Aqui o nome do aluno. Érica, eu vou aqui no outro. Se tiver 50 alunos, eu posso também clicar aqui nesse negócio aqui que ele vai botando para cima, direto para a numeração. Está bom? Então, você já tem aqui. Então, essa é uma das ferramentas que eu trouxe para vocês, que vocês podem estar utilizando no dia a dia. Quais são as vantagens? Ela é fácil de envio. Você vai... Terminou. Ela salva automaticamente no seu Google Drive. Você tem que ter uma conta no Google Drive, uma conta no Google. É uma das limitações. Você vai enviar. Você seleciona aqui, essa parte do meio, do link. Está? E bota o URL curto. Está bom? Para não parecer para os vídeos. Porque, às vezes, a gente manda e parece assim que é vídeo. Mas aí, você bota o URL curto e aí vai em copiar. Já está no ponto de você mandar para o aluno. e o aluno está respondendo. E, automaticamente, à medida que ele vai respondendo, ele vai abastecendo o sistema para você. Limitação. Você tem que dizer para o aluno que ele tem que escrever antes a resposta. Porque, às vezes, o que ele faz? Ele escreve a primeira vez, e aí ele trava o celular, ele não consegue terminar de escrever. É uma confusão. Muitos alunos perderam a prova, tiveram que fazer a prova de novo, porque eles faziam uma questão, fechavam o aplicativo, depois abriam de novo e tinham perdido tudo. Então, é importante lembrar. Eu sempre digo para os alunos, gente, escreve, pego as perguntas, escrevo em uma folha de papel, depois você transcreve em tudo no Google Fox. Aí vão e submite ou enviar. Está bom? Então, essa é uma das ferramentas. A outra ferramenta que eu trouxe para vocês... E aí, Maxwell, depois de estar aí para enviar, por exemplo, pelo WhatsApp, pega direto daí, como é que funciona? Você pode só copiar, você vai enviar, já vai estar aqui, clica aqui no meio, está vendo? Link, URL. E você vai em copiar. Certo. Aí bota no grupo do WhatsApp. Isso, aí bota no grupo do WhatsApp. Ah, tá. Aí você lança onde você quiser, não é isso? Isso, exatamente. Professor Urquiza, o senhor lembra aquele questionário que a gente enviou para o grupo do WhatsApp dos professores de tecnologia? Pois aquele link é justamente esse link aí que o senhor vai enviar para os alunos. É, agora... O senhor fazia para o representante... Só um minutinho, professor. Eu fazia com o que? Com o representante. Eu mandava a prova, às vezes, para o aluno, o link para o representante e ele mandava para os outros. Agora precisa ter internet, entendeu? O problema é esse que o professor Marçal vai te responder. Uma outra coisa também é a questão da compatibilidade com o nosso sistema acadêmico. Então, lá, o link não fica como hiperlink. Então, o que eu fazia? Eu colocava a prova e colocava o arquivo Word com o link também, disponibilizado para os alunos. Tanto no Teams como também na plataforma do Infogênios. eu mandava no grupo para os alunos e colocava também no Teams em Word. Colocava lá o arquivo do Word dizendo que era a prova e colocava o link no Word. E aí ele vira um hiperlink e os alunos conseguem acessar diretamente dele. Tá bom? Professor Maxwell, boa noite, Aneta. Volte bem, por favor, lá na parte de enviar, por favor. Claro. Estamos voltando aqui. Tá. Obrigada. Sim, vem aí onde eu vou anexar para enviar para o WhatsApp. Pronto. Clico aqui no meio para gerar um link. Tá? Você pode copiar esse link grandão aqui, já tem que copiar. Vai aparecer, ó. Vai aparecer, ó. Copiado para a área de transferência. Ou então você pode clicar em URL curto para ficar pequenininho, ó. E vai copiar. Copiado para a área de transferência. Tá bom? Você copia e cola lá no grupo do WhatsApp e já sai o questionário. Eu, assim, como a gente utiliza muito o WhatsApp, eu acho mais favorável o WhatsApp do que o e-mail. Porque o e-mail, a gente tem que estar botando os e-mails de todo mundo. Então é melhor botar logo o link e aí você pode já, né, estar colocando, né, direto nos grupos. Tá bom? Certo, ok, tá. Obrigada. Uma outra ferramenta que eu trouxe para você, deixa eu ver se eu conheço, é o Mentimeter, tá bom? Ponto. Esse Mentimeter, o que que acontece? Ele tem essa versão 0800, tá, de graça e tal, e ela é... Mas essa versão 0800, ela só funciona para você montar dois slides. Tá bom? Então essa é uma das limitações de ser de graça, tá, gente? Você tem a opção, por exemplo, de fazer a nuvem de palavras. Nuvem de palavras. Tá, então você pode aqui, ó. Ah, esse site, ele é inglês, ele não tem a versão português, e você precisa fazer um login, você pode acessar utilizando a sua conta do Google, tá bom? Ele vai perguntar se você tem entrada, você pode entrar no Google, na hora que ele entrar no Google, ele vai ver que você não é, não fala inglês, ele vai dizer, ah, não tem essa versão para a sua língua. E a maioria que você continua e vai estar em inglês, tá bom? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, já vai mudando automaticamente. Então eu vou botar aqui Timão, cidade, bonito. Esse é o tema do nosso, do nosso, do nossa nuvem, tá? Então, ah, essa aqui pode ser a pergunta. Entenderam? Então vocês podem criar essa pergunta, tá bom? e aí eu coloco aqui, ó. Essa, essa, Maxwell, é muito bom para a gente poder lançar um questionamento para saber o que é que o aluno já sabe em relação ao conteúdo. Exatamente. Eu utilizei essa daí para começar uma aula. É, aí eu pedi para eles escreverem três palavras, aí a gente marca aqui, três palavras. Eu posso escolher, eu vou botar aqui cinco palavras, eu posso colocar uma imagem do que eu quero mostrar, né, para mandar para as pessoas, tá bom? E vou aqui em eixo. Essa opção aqui embaixo diz que os participantes podem enviar várias respostas. O que é, na verdade, para a gente, para uma turma pequena, é o melhor, tá bom? Porque para uma turma grande, para uma turma de 50 alunos, é mais fácil você ter mais dados, porque a nuvem, ela é construída, construída de acordo com a quantidade de pessoas que respondem, tá bom? Então, vou botar uma outra pergunta aqui, deixa eu botar aqui rapidinho. Essa questão bem aí, professor Maxwell, eu trabalhei muito também no curso de enfermagem, que eu fazia essa pergunta assim, por exemplo, no primeiro dia de aula, eu perguntava para o aluno que contribuições essa disciplina traria na vida profissional dele, entendeu? Aí ele, botava três caracteres para ele responder, entendeu? Isso é muito bom, eles responderam tudo direitinho, entendeu? Aí o que acontece? Você, depois que terminou aqui a pergunta, você fez a pergunta, escolheu quantas respostas cada participante pode dar, e escolheu aqui que ele pode mandar mais de uma vez, né? Então, você vai logo em share, que é compartilhar, tá? e aí, ó, vocês, já tem aqui, ó, copiar o link, ele tem QR Code, tem outras coisas que vocês podem, vocês podem agora, nesse exato momento, por favor, façam isso, vocês peguem o celular de vocês, abram a câmera e coloquem nesse QR Code. Ligue a câmera. Quem tem celular que não pega isso? Não, qualquer, a maioria dos celulares hoje em dia, na hora que você, na hora que você liga a câmera, a câmera já identifica QR Code. E se vocês conseguiram abrir? Os mais antigos, não. Os mais antigos, não? Não. Não, eu tô meu. É o meu mais moderno, também não. você clica, aí na hora que você bota o QR Code, já clica no, alguns aplicativos, você precisa, não, alguns celulares, você precisa do aplicativo realmente, por sorriso. Mas é uma ferramenta aqui pro celular. Eu sei que esse é só pro seu celular e do Raniel. É não, ficou pequeno, Max, eu acho que maior nem eu e não me chegando conseguiu pegar aqui, não. É, e vocês podem clicar, tá, peraí, eu vou copiar o link, e vou mandar aqui, peraí, só um minuto. Não perda ou não, manda o link que fica mais fácil. Deixa eu mandar aqui o link pra vocês, peraí, eu preciso saber o que é o nome de vocês. Você vai botar onde, no chat? Eu vou botar aqui, mandar aqui pro... Tem que mandar pros cursos todos. Vou mandar aqui pro Raniel, pra pessoa... Não, bota no chat, rapaz. Conseguei, consegui, Maxwell. É só você botar de novo, Luciana. Coloque no chat da aula, do Zoom. É, bota aqui. Cadê o bate-papo, esse negócio? Peraí. Bota aí, no... Bate-papo, tá aqui, vou botar aqui. Pronto, botei no bate-papo aí do Zoom. É 4VN93. Ah, me dança aí todas as músicas, Vou botar aqui. Eu não sei nem qual é a cidade. Eu não sei nem toda a cidade do Maranhão, mas eu tô batendo aqui. Ah, é? Olha aí, Maxwell. Bora ver, ó, tá chegando as respostas. Então, vem aí. Saiu, foi presente Dutra. Presente Dutra, é um presente mesmo lá, viu? Eu, por favor, saiu, foi presente Dutra. Vou só, professor, aqui, ó. Vou colocando. São Luís, Caxias e Quimão. Então, repare que eu acredito que teve mais gente que escreveu São Luís, viu? Ó, Caxias também. Caxias tem mais gente. Caxias e Timão. Caxias tem mais gente, tá abastecendo. E Timão. Depois de Caxias, Timão. Depois Imperatriz. Então, assim, à medida que vocês forem, os alunos forem respondendo, né, eles vão estar abastecendo, e aí, as palavras mais citadas, tá? Lembra que é uma mídia de palavras, as palavras mais citadas vão encontrar em maior tamanho, tá bom? E aí, quando terminarem, você já chega, tá bom, e tal, não sei o quê, vocês podem aqui apresentar, tá? E aí, ela vai apresentar, tá bom? A nuvem de palavras. Isso direto... São Luís, saúde, pequenininha, porque ficou sem o acento. um tubo bem pequeno, flores também, flores? Não é necessário, balanão. Bom, e aí, então, você pode apertar essa, que termina a apresentação, e aí, então, fica tudo. Deixa eu voltar aqui, se me volta, pronto. Tá bom? Então, é bem... isso é boa para começar o conteúdo. É, vocês podem... E aí, esse modelo aqui, ele dá... Ele dá dois slides, tá? De graça para vocês, tá bom? E aí, eu posso escolher agora, outra opção. isso é até três, não? Não tem graça. É, eu tentei botar três de manhã, não é certo não, professora. Geralmente, até três, ele cede de graça. Só se teve alguma atualização. se tiver aqui atualização, precisa de comprar aqui, na terceira. Mas também, a gente pode ir apagando a que fez e ficar usando. Pode ser, não. A gente não armazena. Qual é a importância? A gente não faz é armazenar, porque aí, a gente fica usando o tempo inteiro. O que eu queria mostrar para vocês, essa opção de ferramenta, é porque vocês podem construir na hora da aula. Entendeu? Vocês podem estar utilizando na hora. Vocês podem preparar esse material antes, fica lá na aba do Google Chrome, do Mozilla, onde vocês estiverem utilizando. E aí, na hora que vocês forem falar, gente, bora, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Aí vocês compartilham no grupo deles. Eles vão estar respondendo, vão ver sendo construído aquele conhecimento. Essa é uma das vantagens de você utilizar esse site, que é o mentimeter.com, porque ele te ajuda a desenvolver a aula. E isso também, gente, faz com que o aluno participe, o aluno precisa responder, para poder a nuvem ser construída. Então, quanto mais respostas estiverem, mais você está sabendo que o aluno está interagindo com a plataforma. Está bom? Essa ferramenta, no semestre passado, a professora que deu o curso para a gente na Semana Pedagógica, no curso de pedagogia, ensinou para a gente. Foi. Uma professora do SENAR. Essa também eu já usei. A outra é o mais demais. Eu gosto de usar como a Clésia, para o preconceito de algum assunto. Para iniciar a aula. Eu também. É como se eu estivesse fazendo, Sônia, como naquele tempo, a tempestade mental. Isso. Sim. É interessante do Mindmaster é que você pode utilizar ele para poder criar um mapa mental. Então, você acessa a partir do Google também. Eu coloquei desde a parte do login. Esse eu não conheço. E aí, então, você seleciona. Vou selecionar essa aqui da África Federal. Eu costumo usar. E aí ele vai acessar aqui. Então, ele vai te dar já o site aqui para criar o mapa mental. Esse eu fiz. Eu já utilizei na radiologia. Então, os alunos... Eu vou ter uma pergunta e aí você pode colocar. Por exemplo, isso no híbrido. E aí, você clica aqui. Você coloca, por exemplo, metodologias ativas. E aí, ele vai criando. Deixa eu ver se você consegue apagar isso aqui. Vou criar com vocês. E aí, ele vai te dar isso aqui. Então, metodologia ativa. Vamos lá. Ensino híbrido. Aí, você clica aqui em cima dele. Vai te dar mais outro. Clica aqui. Clica aqui. Ah, está aqui. Desculpa. E aí, você clica aqui no mais, em cima. E aí, você coloca aqui em cima. É gamers. Clica no mais. E aí, se você deixou aqui em cima do gamers, quando você clicar no mais, ele vai te dar na sequência daquele... Abrir no games. É. Então, você clica de novo no meio e bota no mais. que ele vai te dar a outra opção. Tá bom? Então, eu vou botar aqui... Case. Oi? Bota caso. Case. Case. Pronto. Vou botar em inglês, porque a classe é chique. É mais fácil. É. Aí, eu vou botar aqui, por exemplo, no games e coloco aqui xadrez, por exemplo. Sim. Tá? E aí, então, depois que você pega todos os dados dos alunos, vai ficar grandão esse mapa mental. Vai criar várias ligações. vai ficar grandão. E aí, então, você pode ir aqui em... Nesse sinal aqui, iniciar a apresentação de slides. Tá? Estão vendo aí? O playzinho, azulzinho. O top. clica, né? E aí, ele já inicia na alternativa principal. Então, metodologias ativas. Você fala isso tudo antes que você pegou o pré-conhecimento, você fez o brainstorm com a tempestade mental com os alunos. Colocou tudo que eles colocaram. E aí, você depois vai discutindo com eles as coisas. Entendeu? Isso também fica bom para iniciar a aula ou para finalizar, né? Você constrói a aula com eles, com as ideias deles, ajuda a criar os conceitos e você vai mostrando aonde é associado cada ideia deles. Esse eu nunca usei. Não conheço. E aí, o ensino híbrido. E aí, então, ele vai passando também a... Rapaz, uma coisa que a Clésia não usou ainda. Não, esse eu não usei. Meu filho, eu arrasei em mídias digitais. Eu arrasei. Você sabe que eu boto as fotos lá no grupo. Mas eu duvido que ela já aprendeu. Provavelmente. Tá? Então, você pode estar construindo, tá, esse material, tá? Aí, ele vai passando... Acho que ele foi bom. Tá? E aí, vai passando direitinho. Aí, você... Na verdade, é como eu falei para vocês. Você precisa estar, né, treinando, estar praticando eles, para poder estar... Poder estar utilizando, né? Então, esse conteúdo está aqui. Mas eu queria fazer um depoimento, Maxel. Oi. O depoimento é... As ferramentas existem. Metodologias ativas, muito bom. Mas dá um trabalhão para você preparar essa aula. Não é fácil assim, não. É aquele material que você precisa, primeiro, treinar bastante. É, concordo, Maniel. Treinar bastante. Você tem que estar fazendo... Eu acho, assim... O trabalho é porque a gente está começando. Por exemplo, eu uso o Kahoot. Quando eu uso o Kahoot, as questões ficam lá. Se eu quiser fazer outra competição com os meus alunos, usando as questões, elas já estão lá. eu só faço copiar. Eu não tenho o que digitar de novo. 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 Eu só crio... A primeira vez, você vai demorar aí umas três, quatro horas para fazer sua aula. Para fazer a sua aula. No caso dessa... É não, menino. Do Mind Master, na verdade, a ideia da nuvem de palavras e do Mind Master é você construir na hora. Então, por isso que é interessante, porque é uma das maneiras que você tente trazer o aluno para participar da sua aula. Porque senão você vai mandar a pergunta que nem o professor quiser faz. Fulano de tanto está aí, eu estou com saudade. Porque você está sabendo que o aluno está ali, participando da aula, te dando informação, os pré-tracinhos, os conceitos que ele já tem sobre aquele assunto. Então, é uma maneira também... É uma maneira também de a gente poder fazer isso é fornecer o material antes, a provocação antes para o nosso aluno. e quando a gente trazer esse mapa mental e trazer o núcleo de palavras, ele já vai estar mais abastecido. A gente vai ter mais palavras, vai ter mais conhecimento para poder somar nesse processo. Foi o que eu falei aí, Marcelo, desculpa interromper o novo. Eu coloquei... O ideal é, no final de uma aula, você colocar o material para leitura e, na aula seguinte, você fazer uma pergunta-chave sobre aquele texto anterior. E aí você continua da sua aula. Quando for lá no meio da sua aula, aí você apresenta o mapa mental. Isso. E aí vai estar sendo... E também poder construir esse material com o aluno ou também trazer ele para a sala de aula virtual. É uma das características bem interessantes isso. E, claro, tem que entender que demora um tempo. Não é uma coisa que você... Quando você pensar em utilizar esses sites, você não pode pensar que vai gastar cinco minutos fazendo eles. Você tem que se preparar, se programar para saber que você vai gastar dez, quinze, vinte minutos, que pode acontecer alguns erros e que, no final, você vai ter esse material disponível para os alunos. Tá bom? E outra coisa que o professor Maxwell também sabe, que ele teve um pouquinho de paciência, que às vezes tem aluno que fica caindo na internet e ele quer participar às vezes dessa atividade. Então, aconteceu comigo, utilizando essas ferramentas. Não, calma, gente. Eu espero. Aí volta de novo. Tá entendendo? Também tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes a internet dele está lenta. Tem que entender também que todos eles não pegam. Eu fui usar a primeira vez o Kahoot, aí eu fiz um só com duas questões, só para treinar. Aí depois eu fiz um valendo para eles poderem competir de verdade, que era para poderem se apropriarem da ferramenta. É. Então, eu passo outras ferramentas que eu sugiro para vocês. que foi o que a professora Eclesia já utilizou e que deu muito certo, que é o podcast. Tá bom? Outra ferramenta também, a criação de uma rede social, tá? De um perfil de rede social onde esteja sendo abastecido, né? E seja abastecido com coisas curtas, com palavras curtas, textos curtos, não botar textões enormes, porque eles não leem. Então, é uma maneira de a gente começar a atrair eles para as novas ferramentas, tá bom? Fazer de sofrimento para essa conectividade. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. e obrigado pelas participações de todos, assim, de ter que 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 ter E eu passei a dar até umas duas horas aqui de... A gente gostou, né? Que a gente está com duas horas e meia aqui. Duas horas e meia, né? E o povo ainda está aqui. Professor Marcel, eu quero agradecer ainda para o professor Wilhelm, do professor Cristiano, por o senhor ter aceito o nosso convite para estar repassando seus conhecimentos com relação a metodologias ativas no ensino híbrido, né? E eu fiz um convite para todos os coordenadores do curso da faculdade, né? Para poder repassar, né? Por isso que nós tivemos hoje uma grande quantidade de professores, foi muito bom. Quero agradecer a presença de todos os professores também que estão aqui, né? Que dispuseram seu tempo aqui também para aprender com a gente, né? E esse material vai estar no canal do YouTube que eu pedi para o professor Marcel salvar, né? Essa aula, gravar e colocar no canal do YouTube tanto do curso de zootecnia como também no curso de radiologia. Minha eterna gratidão, viu, professor? Por o senhor ter doado seu tempo hoje contribuindo para nossos colegas professores. Boa noite a todos e fique à vontade para vocês fazerem os questionamentos. Muito obrigada, professor. gente, muito obrigado pelas contribuições para a Cléber, para a Mazé, para a Sonia, para o Luciano. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Eu soube as experiências de vocês e poder compartilhar esse pouquinho de tecnologia que eu sei, tá bom? Então, estou à disposição, todos aí devem ter meu WhatsApp, qualquer coisa me mandem mensagem até às nove da noite, tá? Estou dormindo. Boa noite, obrigada, professor. Obrigada, gratidão. Qualquer coisa pode perguntar, pode perguntar alguma coisa se quiser. Tá, então, vou parar aqui a gravação e já me despeço na próxima. Boa noite e uma ótima, até uma ótima sexta na semana e até semana que vem, né, nós juntos. Pra vocês também, obrigada, professor. Boa noite, tchau. Beijo. Beijo.